Música Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito aos vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da nominato dos vereadores e compõe a 17ª legislatura, bem como os vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Vereadores da 17ª legislatura. Presidente, vereador Ricardo Daneluz. Mesa diretora. Adriano Bressan, Alceu Tomé, Tatiane Friço e Alberto Menegus. Vereadores que compõem a 17ª legislatura. Adilode Domênico, Arlindo Bandeira, Chico Guerra, Clair de Lima Girardi, Clóvis Xuxa, Denise Pessoa, Edi Carlos Pereira de Souza, Edson da Rosa, Elisandro Fiúza, Felipe Gremelmaier, Gladys Friço, Gustavo Toigo, Paula Iores, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Rodrigo Beltrão, Velocino Ues e Wagner Petrini. Vereadores inscritos no grande expediente, vereador Velocino Ues e Wagner Petrini. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 10 minutos para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Arlindo Bandeira. Peço a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Muito obrigado a todos que ficam aqui no plenário, bem-vindos. A gente protocolou dois votos de pesar. E falecimento foram em Santa Lucia de Piaí. Protocolamos então, um foi da Maria Feras, A Maria Feras foi pelada, Voltar na semana passada, E desejar Que Deus console Amigos e familiares A Maria Feras, Como também Gilberto Jordani, Também foi Sepultada No domingo de mahã, Sepultado no domingo de mahã, Gilberto Jordani, Que era também conterrano de Santa Lucia de Piaí. E Todas as pessoas que vão, Deixam saudades. Seja por nós, Os amigos, Os conterrano que moram na região, Como os familiares. Então, Pedir que Deus console Amigos e familiares Dessas famílias Que Que se vão. E Como a gente diz, A morte Não significa o fim, Apenas um recomeço de uma nova caminhada. Senhor presidente, Era isso. Muito obrigado. Próxima inscrita, Vereadora Tatiana Friço. Senhor presidente, Nobres pares, Colegas vereadores, Quero fazer um voto de pesar Aos familiares de Pedro Henrique Pacheco Fernandes. Pedro Henrique, Uma criança jovem Que acabou vindo a cair, De um, Da janela, Enfim, Lá no campus da Serra E veio a óbito. Então, É um momento muito difícil Para familiares, Amigos, Colegas, E a gente deseja Prestar uma última e singela homenagem Para ele e para sua família. Que Deus conforte o coração De todos eles. Próximo inscrito, Vereador Alberto Menegusto. Senhor presidente, Eu tenho que fazer um voto de pesar Pelo falecimento Da dona Angelina Júlia de Azevedo, De 84 anos. A dona Angelina Júlia de Azevedo É mãe da Rosane de Azevedo Que foi servidora dessa casa Durante muito tempo, Inclusive na assessoria da bancada do MDB. Ela faleceu durante esse final de semana, A dona Angelina. Deixa os filhos Renan, A Rosane, O Ronaldo, O Rosmar, Os netos, Janaína, Caroline, Vinícius, Lucas, Natália, Kátia, Diego e Thaís. E os bisnetos, Lucas, Israel, Raquel, Ágata, O Rara e Fabiã, E o Gênero, O Fernando e também a Nora Maria. A dona Angelina era uma lutadora, Uma liderança no bairro, Ali na divisa do bairro de Lourdes, Com o bairro Jardelino Ramos, Próximo da escola, Que a gente denominava antigamente, De Colégio Marrom, Colégio Marrom, Que a gente chamava, Onde eu estudei durante três anos. Nós éramos vizinhos, A minha família sempre foi vizinha, Vizinha da família da dona Angelina Júlia de Azevedo, Uma lutadora, Uma guerreira, Uma excelente companhia para os vizinhos também, Uma grande amiga, Ajudou, Auxilou muito a minha mãe Terezinha, A Rosane de Azevedo, Que trabalhou aqui na bancada do MDB, Era uma grande amiga também da minha irmã, Já falecida Roseli, Então é quase que uma relação familiar, Que nós tínhamos com a família da dona Angelina. Então fica aqui o voto de pesar, Pelo falecimento dela, E também as condolências, Os sentimentos da família da Rosane, Que foi nossa colega servidora aqui, Durante muito tempo na Câmara de Vereadores. Então a parte, vereador Edson. Também quero tomar a vossa excelência, Nesse voto, Foi nesse final de semana, Fiquei sabendo, Não tinha como voltar, Liguei para a Rosane, Até onde nós tentamos também, No Sábio Caxias, Tentamos conversar, Em função da morte da mãe da Rosane, Documentação, A gente não conseguiu conversar. Mas mandei uma mensagem, Como o senhor fala, Também em nome da bancada do MDB, Do vereador Felipe, Do vereador Adlades. A Rosane foi, Durante dois anos, Servidora da Câmara. Fez um belo trabalho, E ela, Uma coisa que ela sempre fez, Foi se dedicar à mãe. Sempre se dedicou ao cuidado da mãe, Que já é muito tempo doente. Então, São essas coisas, Que a gente sabe, Que acontecem na vida, E me solidarizar com a Vossa Excelência, Também com a Rosane, E com toda a família, Nesse momento triste. Obrigado, Vereador, Pelo aporte. Obrigado, Vereador Edson, Pela contribuição, Então, Nossos sentimentos, Em voto de pesar, Aqui a Angelina Júlia de Azevedo, De 84 anos, E a Rosane de Azevedo, Nossa ex-colega aqui, Da Câmara de Vereadores, E a toda a família dela. É isso, Sra. Presidente. Peço a palavra, Sra. Presidente. Só a palavra, Vereador Adriano, Presidente. Gostaria aqui também, De prezar, Nossos sentimentos, Ao falecimento, Da Marilce, Piccoli Zanrosso, Mãe da Patrícia, Zanrosso, Que faleceu, No dia de hoje. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em mais inscritos, Em apreciação, Em voto de congratulações, E o louvor, Apresentados pelo vereador, Felipe Grêmio Maia. Em votação, Solicito os vereadores Que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Vereador Arlindo Bandeira, Favorável, Ed Carlos, Favorável, Vereador Edson da Rosa, Favorável, Vereadora Gladys Pris, Favorável, Paula Iores, Favorável, Rafael Bueno, Favorável. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade, Os votos de congratulações, O louvor, Com ausência, Vereadores Denise Pessoa, E Rodrigo Peltrão. Encerradas as pequenas comunicações. Conforme acordo de lideranças, A sessão ordinária, Abre espaço de cinco minutos para Raíline Ribeiro, Representante de Caxias do Sul, Na Feira de Ciências e Engenharia, Febrace. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do acordo entre os líderes. Acordo de liderança. Para a entidade, Escola Estadual de Ensino Médio, Irmão Guerini, Representante da entidade, Raíline Ribeiro. Representante de Caxias do Sul, Na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Febrace, Com o projeto Romantização do Ciúme, Nos Relacionamentos entre Jovens, Dos ciúmes às Relações Abusivas. Assinam a maioria dos líderes de bancada. Solicito que a vereadora Tatiane Friço conduza a Raíline Ribeiro até a tribuna. Oi, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dar bom dia a todos. É muito importante essa oportunidade porque eu venho de uma escola pública estadual, o Irmão Guerini, e a gente está passando por umas certas dificuldades ao apoio à pesquisa. Trabalhamos muito em relação a isso, mas existe uma certa dificuldade. É muito importante também pontuar que os professores, o meu trabalho, ele previne o feminicídio. Então, quando a gente dá voz às mulheres e aos professores, a gente está ajudando a prevenir isso, dando mais condições de trabalho também a elas, como salário em dia, para que elas não venham a depender de um homem, para a independência financeira delas. Enfim, eu estou um pouquinho... O Brasil, ele está em quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, e isso é um dado desde 2015, e que não tende a melhorar. E o meu trabalho, ele vem entender que o feminicídio, normalmente, ele é fato de uma relação abusiva, e tem como corda de apoio o ciúme. E o ciúme, ele tende a se desenvolver na primeira infância. Que é quando, antes dos seis anos de idade, quando temos ciúme de objetos e roupas e brinquedos, e até dos nossos pais, com crianças e os irmãos. Enfim, o meu trabalho, ele tem alguns objetivos. O primeiro seria desmistificar a relação, aquela ideia de que o ciúme é uma coisa boa e que ele só vai melhorar a relação, que é uma corda de apoio. também queremos criar alternativas para combater o ciúme, e assim combater as relações abusivas. A primeira alternativa, não sei se vocês conseguem mostrar no slide, a gente preparou. Ah, tá, obrigada. A primeira alternativa é um jogo lúdico, e daí ele é composto por quebra-cabeça e algumas cartas, onde, atrás de cada carta, a gente tem uma situação de ciúme, certo ou errada, da criança em relação ao irmão, algum brinquedo, enfim. E daí, o objetivo dele é tu ensinar, brincando para as crianças, o certo e o errado, no sentido de ciúme. Em relação ao jogo, a gente procura verbas, porque o objetivo é que a gente consiga disponibilizar ele nas escolas da rede municipal, para os primeiros anos do ensino fundamental, ser tratado como uma base de apoio, um auxiliar para os professores conversar com os alunos. Também temos uma campanha visual, que daí propõe uma leitura de imagem ao jovem, às pessoas que não participaram ou já estiveram em uma relação abusiva, para que venham a entender, da forma deles, como é que seriam os traços de uma relação abusiva. A terceira parte, vocês podem dar um andamento maior nos slides, aí são figuras do jogo. Um pouquinho mais. Aí são as imagens que eu falei sobre a leitura de imagem. Mais uma, por favor. Mais uma. Isso. E essa é a terceira parte do meu trabalho, o terceiro objeto, que é inspirado à relação abusiva. Qual é a função dela? A função dela é ilustrar para uma pessoa que não esteve em um relacionamento abusivo, as fases. Ela tem como função também, prevenir o julgamento que temos na sociedade com uma mulher que é vítima da relação abusiva. costumamos julgar muito isso. Então, quando você consegue explicar de uma forma mais ampla como é que a pessoa fica em um relacionamento abusivo, a tendência é diminuir. Por fim, eu queria só pontuar que a romantização do ciúme e o feminicídio e a relação abusiva só tendem a melhorar quando a gente dá voz às mulheres, quando a gente ensina às crianças desde cedo e esse é o trabalho que eu me proponho a fazer, ensinar às crianças desde cedo, que não é uma coisa boa. Assim, a gente vai ter jovens mais conscientes que não vão entrar em um relacionamento abusivo e futuramente menos casos de feminicídio. É o que se espera. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Nesse espaço, hoje pela manhã, tinha vários assuntos, enfim, demandas que a gente visitou na sexta-feira, final de semana, ontem, enfim, diante de alargamentos, entre outros, mas achei oportuno debater um pouco mais. Na semana passada veio, enfim, aqui no primeiro momento e hoje para a votação, o meu projeto que, enfim, que permite aos moradores adotar uma rua, muitas vezes é mal interpretado até pela população, por pessoas que se manifestam, é um direito se manifestar nas redes sociais, e achei oportuno debatê-lo um pouco mais aqui nesse espaço, hoje pela manhã. Então, o vereador que apresenta e subscreve respeitado as disposições regimentais vem respeitosamente à presença, escolhendo o plenário desta Casa Legislativa, apresentar projeto que institui, adote uma rua no município de Caxias do Sul e da outra providência. A proposição apresentada tem como objetivo central ajudar a Prefeitura com o apadrinhamento de áreas públicas por meio de parcerias entre o Poder Público e pessoas físicas e jurídicas para a urbanização, manutenção e conservação de ruas da nossa Caxias do Sul, de plena importância para garantir o bem-estar e melhorias na qualidade de vida de nossos município. O projeto proposto tem a intenção de reduzir os custos da municipalidade com a manutenção e cuidado dos locadores públicos, bem como oportuniza a iniciativa privada, pessoa física ou grupos sociais organizados a possibilidade de envolver-se com o embelezamento da cidade acima de tudo. Visa unir esforços, atuação do poder público, aquelas pessoas que cuidam das vias onde reside e muitas vezes não fazem mais porque não têm autorização do município. As vias exercem um importante papel na identidade do local, no entanto, muitas vezes ficam abandonadas, esquecidas ou são deterioradas, necessitando inúmeros esforços de investimento no poder público em manutenção e melhoria desses espaços. Nessa parceria proposta, embora os cidadãos adotem uma via, o controle sobre os espaços continua sendo de responsabilidade do município. Assim, cabe salientar que os apadrinhamentos de espaços públicos não eximem da responsabilidade do poder público sobre as áreas. Logo, a aprovação desse projeto e convênios precisa respeitar as disposições a serem firmadas entre as partes. O convênio somente será concretizado com a anuência do poder público nos termos que vieram a se estabelecer. Sendo assim, a presente proposição visa instrumentalizar o poder público para adotar os locadores urbanos das atuais municípios que beneficiam essas pessoas. São esses os motivos. Então, esse projeto, colegas, fica instituído no âmbito do município de Caxiasu, o projeto Adote o Maru e Locadores, como já falei, parágrafo único, o projeto caracteriza pela adesão espontânea. Aquelas pessoas que interpretaram mal no final de semana, questionaram nas redes sociais, bom, com todos os impostos que nós já pagamos, ainda o vereador está impondo a cuidar de uma rua. Não, é espontânea, ninguém é obrigado. A gente sabe que em todas as esferas, a nível federal, estadual e municipal, o serviço independente da administração está aquém daquilo que deveria perante os impostos que a gente paga. Porém, a gente sabe que o cobertor é curto e eu tenho conhecimento, de novo, vou citar por Galópolis, já tem várias ruas que a comunidade adotou. Então, quando eu estava lá, numa rua próxima ali à entrada de Galópolis, que agora não me vem a mente o nome, fornecia mudas de flores e o povo cuidava. Galópolis não tem a varredura da codeca, a varredura na fase central do bairro, quem faz é um funcionário da Secretaria de Obras. Várias ruas já ao redor de Galópolis, e depois eu quero que a assessora mostre aquela foto, que eu vou finalizar depois, inclusive do que que ainda ocasionou, para quem tem essa vontade de adotar, para aquele cidadão lá que colocou nas meias sociais, me mandando capinar o meu lote, eu pergunto para esse cidadão, se tudo está errado, algo está errado, o poder público não alcança, o que que eu estou fazendo para contribuir? Fica uma reflexão para aquele cidadão que é de direito, sim, se manifestar nas redes sociais. Então eu quero deixar bem claro, quem é obrigado, porém, temos várias situações que já, eu cito sempre em Galópolis, porque eu aprendi muito lá que Galópolis já o faz, vereadora Paula. Inclusive no ano passado, a senhora falou, a semana passada que já tem um decreto que permite, adote um canteiro, entre outros, lá em Galópolis, na semana de Galópolis, como não tinha nenhuma flor na praça, se colocou à disposição e um grupo de pessoas organizadoras queriam plantar flor na praça e ali naquele momento não foi permitido. Então tem que ter colaboração espontânea dos moradores, das pessoas e a vontade do poder público também de construir junto essas parcerias. Esse projeto, colegas vereadores, surgiu a ideia num domingo de manhã, quando foi convidar, então agora a secretária da Agricultura, deputado, ex-deputado Valmir Suzin, na frente da casa dele, próximo ao X da Gringa, a rua dele está bem verde na frente e aí a gente comentou ali na hora, bom, essa rua aqui, falta só um pouco de cuidado, a gente gostaria de fazer mais, porém não temos, enfim, a autorização do município para poder cuidar. Então o objetivo desse projeto e tenho também, logo, logo vai aportar aqui um projeto também em cima de áreas públicas, vereador Fiusa visitou junto comigo no fundo Panasolo, logo, logo vai aportar em cima de terrenos públicos abandonados que o poder público não alcança. Não alcança e de novo, não é administração A ou B, em todas as esferas, a gente não tem o retorno de acordo com aquilo que é os impostos. Então por isso que resolvi hoje pela manhã debater um pouco mais aqui para poder explicar um pouco mais para o contribuinte. Ninguém é obrigado a cuidar da sua rua, porém tem muitas pessoas que eu conheço que já o faz, mesmo não tendo, enfim, burocraticamente isso, vereadora Paula, e faz com muita vontade, quer cuidar do espaço na frente de onde mora. Porém, precisamos colocar no papel e ter a vontade do ente público com os moradores. Ontem, de novo, ontem pela manhã foi questionado uma pessoa que puxa muito o langalope do grupo, Gustavo Felipe, que numa época queria, não é uma rua, queria, eles queriam melhorar o banheiro da praça. E o poder público não aceitou. Então precisamos colocar isso no papel. Aquelas pessoas que querem contribuir, se nós não conseguimos alcançar poder público, vamos permitir que outros o façam. Ninguém é obrigado. Então, de novo, é muito difícil explicar para o contribuinte, o vereador está propondo um projeto, não é de obrigação, que permita aquele cidadão, aquele morador, aqueles grupos de moradores que assim cuidam da sua rua. Porém, eu vou mostrar uma situação aqui, assessora, se puder, mostra a foto, lá em Galópolis, um fato que aconteceu parecia premeditado para isso. Tem uma situação na rua, eu não tenho bem certeza se é a continuidade, a rua para cima do cemitério, a moradora, o poder público passou lá, volta a outra foto. Passou lá 15 dias atrás, fiz uma roçadinha por baixo. A moradora estava me cobrando que era muito pouco, eu assim entrei em contato com o senhor prefeito que ia fazer eles voltarem lá, que eu disse para o senhor prefeito pelo menos um metro e meio porque se eu passei o público numa calçada é um metro e meio, na hora de limpar também tem que limpar um metro e meio. O marido dela foi lá, fez toda a roçada, sem conhecimento ontem, tinha uma palha seca, foi ali, queimou, adivinha, menos de uma hora o fiscal estava lá. Então, para isso, o poder público é ágil. Olha ali, então agora ela está muito apavorada da esposa, o marido assim quis cuidar da frente da casa, eu não estou dizendo que isso pode, talvez nessa, nesses critérios depois que adote, ali se passa a informação correta, ou tu pode fazer até isso, 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 isso não pode e agora a moradora além de cuidar da frente da casa dela, talvez vai sofrer uma multa. Então, isso não pode acontecer, então juntando tudo, sim, permite que o morador meu líder possa para dar continuidade e usar a declaração de líder para poder dar as partes. Então, vereadora Paula, depois vou lhe passar a parte, isso permitindo que os moradores cuidem, também não significa que se possa ali fazer qualquer coisa na determinada rua, como tem projeto também de adote o mar. Então, provavelmente vai ser penalizado e talvez nessa, nesse critério do município fazer essa parceria, se passa essas informações, ó, tu pode cuidar até isso, 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 se tu fizer isso, tu vai ser penalizado. Então, talvez não tivesse acontecido isso. O marido quis fazer um pouco mais, quis limpar ao terreno, claro que não deveria ter colocado fogo na palha seca, mas só que daí o poder público é muito rápido, a caneta chegou. Provavelmente, espero que não chegue a isso. Sua parte, vereadora Paula. de fato, nós temos o decreto de 2014, que é o Floresta Caxias, ele regulamenta e oportuniza a participação privada em cuidar de espaços como parques, canteiros, jardins, praças, rótulas e outras áreas. Numa ocasião que eu fui a Porto Alegre e fiquei sabendo que toda aquela orla que havia sido reformada do Guaíba estava sendo adotada pela Uber para manutenção. Pensei, nossa, a gente precisa de alguma coisa assim, Caxias, para adoção das nossas praças, nossos parques. E venho e identifico que já existe. Então, de 2014, as tentativas de conversar com a SEMA na época sobre isso não foram possíveis. Eles estavam reavaliando a legislação, reavaliando. Nós temos exemplos de pessoas dispostas a adotar praças em Caxias, um é a Praça do Trem, outro é a Praça da Bandeira. Temos os nomes das pessoas e eles não conseguiram o retorno da SEMA. Nós já fizemos uma reunião com o secretário atual e na época inclusive fizemos uma pesquisa e vimos que neste último governo tinha uma curva completamente descendente de pessoas que não estavam mais adotando nada. Mas ainda assim percebemos uma utilização muito pífia desse decreto para adotar árvore e paradas de táxi, de ônibus, quando poderia ser praças, rótulas, uma coisa mais ampla. Então eu vejo que esse seu projeto nos ajuda a trazer de volta e divulgar a existência dessa legislação, que é um decreto ainda maior. Certo? Então é um decreto Floressa Caxias de 2014 e a SEMA estava fazendo uma revisão e agora espero que a gente de fato possa ver ele aplicado. Com certeza, vereadora Paula, como a senhora muito bem falou, tem gente que quer ajudar e eu acho sim que esse projeto talvez mexa com o assunto do decreto, porque no ano eu não tinha conhecimento, se eu tivesse conhecimento desse decreto como está detalhando agora ali atrás, quando aquela comunidade queria sim embelezar a Praça de Galópolis, com certeza não iria ficar quieto, a gente ia usar isso, mas novamente eu digo, tem que haver o interesse de ambas as partes, ambas as partes, então, artigo 2º, as intervenções pretendidas pela doação ficam feitas à aprovação prévia do município para estabelecer padrões urbanísticos de interesse de utilização. para participar do projeto as pessoas físicas ou jurídicas devem firmar termo de cooperação com o município. O termo de cooperação será firmado pelo prazo de dois anos podendo ser renovado. Então, eu acredito sim que talvez sirva sim como se diz para mexer com o assunto para que se possa, porque eu na minha comunidade tenho pessoas e não é só lá na comunidade como o próprio autor que me ajudou, o secretário da agricultura na frente da casa dele que os moradores gostariam de fazer isso. A sua parte, vereador. Vereador, só para contribuir esse seu projeto de grande fundamento, eu acho que o seu projeto deve ser votado em sim porque já tenho em minha comunidade essa necessidade de adotar uma rua. Eu mesmo, vereador, eu mesmo adotei uma área verde, um parque lá que fica lá no Jardim Alvarado e toda segunda-feira pela manhã eu tirava para ir lá fazer um trabalho com o parque, eu recolhei o que tinha que recolher e tirar, organizar. Parabéns para o seu projeto e no momento oportuno estarei votando sim para esse projeto bom. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Vereador, colega Alberto, a gente estava comentando aqui em off, o decreto já está ali, porém, eu calculo que ele não é colocado em prática, porque eu vou citar um exemplo do vereador Fiusa, se ali naquele decreto já contemplasse, como diz ali, canteiros, praças entre outros espaços públicos que também têm um projeto do mesmo critério aqui dentro, por que que protocolei? Eu não sabia desse decreto, vereador? Porque quando a gente visitou o vereador Fiusa, aquele espaço no fundo do Panasolo, que logo, logo, quando vem o projeto ali, eu vou mostrar, daquele morador que mora do lado e era um brejo, cuida daquele espaço, plantou fruteira, o fiscal foi lá e notificou ele. Então, se o fiscal, o poder público, tendo esse decreto e vai lá, penaliza quem está cuidando, então, quem somos nós, vereador Alberto, para colocar em prática seu ente público, vai lá e simplesmente pede para o morador, tira esses dois fios de arame e o morador questionou quem vai cuidar dessa área pública depois, eu não me interessa, interessa que tu tire esses arames ali. Então, se o poder público, que é responsável pelo decreto, não usa em benefício, quem somos nós para cobrar isso? Então, acredito sim que com a aprovação desse projeto, pode voltar à discussão e eu e agora os colegas vereadores que estão aqui, sabendo do decreto, sabendo disso aqui e logo, logo vai vir outro, porque o decreto está ali, e eles interpretam da maneira que bem entendem, porque da fórmula que o fiscal foi lá e mandou aquele morador tirar aqueles fios que o senhor muito bem viu, ele não interpretou o decreto de acordo com como que é a necessidade. A necessidade é cuidar, segurar, limpo. O decreto talvez contemplaria isso, mas a pessoa que está ali não interpretou dessa forma. Quem somos nós, então, se o ente que é responsável pelo decreto não o interpreta de acordo com aquilo que é a necessidade do dia a dia da nossa cidade. Esse é um questionamento, esse é um questionamento, o Vila de Ló que eu deixo no ar. Se o próprio ente autor do decreto não interpreta da forma correta, por isso que precisamos, ali está escrito canteiros, passa espaços. Então, vamos reforçar mais ainda, ali agora vou falar da rua, depois do espaço da área verde abandonada na nossa cidade, então, depois não tem mais motivo para interpretá-lo como bem entender. Está bem claro, são três leis que poderiam ser interpretadas corretamente nesse decreto, vereador Alberto. Se fosse interpretada da forma que é a necessidade da nossa cidade, então, creio sim, peço ajuda de novo para a gente aprovar isso, isso só vem a contribuir, isso não desmistifica o decreto que está ali, sim, vem a reforçar a volta do debate e que nós ficamos sabendo e podemos passar por nosso contribuinte, existe sim, fórmula de vocês adotarem essa rua. De novo, ninguém é obrigado, ninguém, a gente sabe que a gente paga impostos em todos os entes e a gente não é atendido como a gente deveria de acordo com os impostos, porém, tem muitas pessoas que ainda querem contribuir. De novo, se tudo está errado, o que eu estou fazendo para contribuir naquilo que eu, todo momento, eu digo que está errado? É isso, é essa a pergunta que eu deixo no ar. Era isso, novos colegas, no momento oportuno, peço que a gente aprove isso, porque a gente, do mínimo, sirva para um bom debate que a gente possa construir o melhor para a nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Wagner Petrino, falar. Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia, ao pessoal que nos assiste pela TV Câmara e ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, então, quero trazer o assunto que é sobre a CEDUT, Comissão do Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, no qual, de imediato, eu agradeço a confiança dos meus colegas vereadores da comissão para que eu possa presidir essa comissão. Vereadora Paula Iores, vereador Felipe Gremann Mauer, Felipe Edson, o vereador Edson da Rosa e o vereador Adilode Domênico. Semana passada, na quinta-feira, aproveitando o assunto que está tomando conta da nossa cidade, pela imprensa, pela população e propriamente aqui pela casa, que é o transporte público e a licitação dos próximos dez anos. na quinta-feira, então, à tarde, recebemos no meu gabinete, junto com a Comissão do Desenvolvimento, o secretário de Trânsito e Transportes aqui de Caxias Sul, o Alfonso, no qual, juntos, marcamos a audiência pública que o pessoal também já vinha cobrando para que a gente possa debater amplamente e com responsabilidade a questão do transporte público e mobilidade para os próximos anos. então está aqui, a TV Câmara está mostrando, quero já deixar o convite a todos os vereadores, as entidades, peço que a imprensa divulgue também, será no dia 12 de março, quinta-feira, aqui no plenário. Nessa audiência pública estaremos convidando algumas pessoas de amplo conhecimento na área para que a gente possa fazer um trabalho aberto para que tudo que tenha sobre o transporte público fique, essa informação fique a público a conhecimento de todos. Questão da tarifa, da mobilidade, das gratuidades, o que que poderemos fazer para que essa próxima licitação transporte público, a tarifa, seja mais baixa. O que que poderemos fazer para baixar o custo, ter um transporte coletivo mais ágil, questões das EPIs, as instalações dos transbordos, um tema levantado já por diversos vereadores, o passe livre, então acredito que é de extrema importância e eu peço a participação de toda a comunidade. De imediato, então, vereador Felipe, sua parte. Vereador Wagner, da reunião na semana passada e a gente debateu muito, vereadora Paula, nessa reunião a importância de que essa audiência pública seja educativa, que ela possa apontar as mais variadas formas de pensamento com relação ao transporte coletivo. E as pessoas possam vir aqui questionar, entender como funciona tudo aquilo que pode reduzir a tarifa, como sofre esse impacto, qual é o impacto que tem a duração da frota de 5, 6, 7 anos, o quanto isso impacta na tarifa, as gratuidades, se ela pode ser, se elas terem retirando todas elas como fica, se fizer uma situação mista hoje, que seria ter algumas datas no ano ou permanecer como é que estão. Então, o grande objetivo dessa audiência pública é que as pessoas possam entender como funciona, que a gente possa desmistificar todas aquelas dúvidas que existem no ar aí, todas as ilações que existem no ar, que as pessoas vêm aqui para entender como funciona isso. Por isso, a ideia de que venham pessoas aqui explicar toda essa tramitação e muito mais do que isso, a gente comentou sobre isso, né, vereador? Que ela não tenha tempo para terminar essa audiência, porque ela vá até o momento que precise ser todas as dúvidas esclarecidas. E esse é o principal papel dessa primeira audiência pública, pode ser que a gente faça outra, mas nesse primeiro momento é que ela seja esclarecedora, que as pessoas vêm aqui tirar suas dúvidas e entender como funciona todo esse processo. Obrigado pela parte, vereador Filipe. Boa parte, vereador Filipe. É isso mesmo. De imediato, sua parte aí, Paula Eres. Bem, complementando então as informações trazidas, falamos bastante na questão da tarifa, porque a gente fala aqui vários cenários e a gente às vezes, nós mesmos aqui nessa casa se posicionamos contra ou a favor de determinada composição da tarifa. Então a ideia é ser democrático, apresentar as tabelas aqui. Além disso, dar uma visão mais ampla em relação à mobilidade, então teremos convidados da Marco Polo para falar sobre mobilidade no mundo. Também pensamos, convidamos o secretário dos transportes do Estado, de Porto Alegre, que na ocasião até que ligou, retornando a informação, ele estava no México, num congresso de transporte público, apresentando o projeto de Porto Alegre. Então não virá exatamente o secretário, mas virão técnicos da IPTC, falando sobre a existência de mais de uma empresa. Qual é a realidade quando a gente tem mais de uma empresa? Como que funciona a parte de compensação tarifária? Para a gente ter, para ser educativo, como disse o vereador Felipe. E também conhecermos o projeto de uma visão de longo prazo, convidando o nosso antigo secretário, o Edson Marquiori. Então a visão é bem ampla, que falamos na reunião, para a gente, de fato, ser esclarecedores, poder ampliar a percepção da nossa população. Temos que fazer uma ampla divulgação para essa casa estar cheia. Obrigado pela parte, vereadora. Te agradecer também pelos contatos feitos, ajudou bastante pelo seu conhecimento, pela experiência, trazer esse pessoal da Marco Polo, uma empresa raiz de Caxias Sul. Quero agradecer também aqui publicamente pela disposição do secretário de Trânsito vir e aceitar esse desafio e também estar correndo atrás. A gente vai estar, já está sendo feitos os convites oficiais para várias entidades. Quem não foi ainda convidado será entre hoje e amanhã. E a ideia é lotar o plenário mesmo, fazer um amplo debate. Kiko, sua parte. Obrigado, vereador. Para adiantar a importância dessa audiência pública, e dizer que quando saíram aqueles comentários que iam ser retirados do edital, desde aquela época de coincidência, li ele, todo ele, do então, da antiga administração, do ex-prefeito Daniel Guerra, e agora estou assinalando, por coincidência, estava lendo aqui, assinalando, mostrando para o vereador Felipe, aquelas coisas que a gente tem dúvida, para que nessa próxima reunião também que esteja na audiência pública e que no edital dessa administração agora, que essas dúvidas aqui sejam retiradas. Então, tem muitas coisas que nós, vereadores mesmo, lendo e tentando entender, precisamos muito dos técnicos para que nós nos expliquem, imagina a população. Então, tem que ter bastante nisso aí, porque é uma das coisas mais importantes que vai acontecer esse ano, vai ser esta licitação. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte, vereador Kiko, é justamente também uma das coisas que a gente tem que deixar claro é que a empresa, que o pessoal confunde muito que com duas ou três empresas a tarifa vai baixar ou uma tarifa vai ficar diferente da outra. Não, é uma tarifa só. Então, era isso, fica o convite para todos dessa audiência pública no dia 12. Outro assunto que eu trago a esta casa, quase encerrando o meu tempo, já passou o ofício, tá, aos gabinetes dos vereadores, é respeito hoje às 19 horas na sala de comissões de NPTF, teremos a presença do pessoal da Secretaria do Planejamento da CEPLAN, servidores da casa e com o secretário para dar as informações aos vereadores e assessores que puderem estar presentes sobre o Geo Caxias 2020. Então, acredito que é de extrema importância, já deixo aqui o convite oficialmente a todos os vereadores. E, para encerrar meu tempo aqui que está no final, deixar aqui o registro ontem da passagem do deputado estadual da Alciso Oliveira que participou conosco, junto com o nosso vereador Ed Carlos aqui da bancada do PSB, que o Balzinho ontem, final da tarde, nos trouxe a informação do ProSport a nível de Estado que a contrapartida que eu tinha comentado um tempo atrás que não estava sancionada ainda, ela foi sancionada pelo governador Eduardo Leite que passa da contrapartida das empresas de 25% cai para 10%. Então, é um incentivo ao esporte a nível de Rio Grande Sul. Fica o meu registro, meu abraço pela presença que é o deputado estadual da Alciso Oliveira. Era isso, presidente. Muito obrigado. declaração de líder à bancada do PSBB. A palavra é a vereadora Paula Iori. Plenário e pelas redes sociais e TV Câmara. Eu vou aproveitar esse espaço para informar, para compartilhar com vocês a respeito de uma indicação em relação a corte de vegetação e manutenção de calçadas. Fazendo um breve histórico, no governo anterior eu já havia feito a indicação que deveria certamente estar naquela pasta de indicações dos vereadores, porque eu não recebi nenhum retorno. Aí eu decidi fazer em forma de projeto, porque eu vi que isso que eu estou propondo já ocorre em alguns municípios. E, na medida que já soube que o projeto é inconstitucional pelo vício de origem, eu retirei o projeto e volto a apresentar para não perder tempo. Se ele é inconstitucional, então nem estou trazendo como projeto. E, acreditando que agora a gente possa ter escuta neste governo, então, estou reapresentando a indicação. Certamente, colegas vereadores, assim como eu, desde que passei a ser vereadora, uma das coisas que mais nos falam é sobre calçadas. Calçadas, calçadas, é só caminhar pelas ruas de calçada, passeio público, as condições que eles estão. Sabemos que tem agora uma demanda bem pontual de obras que ocorreram e que não têm contratado a empresa para consertar as calçadas. isso, então, é uma coisa pontual. Mas a ideia dessa indicação é que a gente tenha uma nova forma de lidar com a questão da vegetação alta e com o passeio público. Então, iniciando pela vegetação, nós temos hoje uma legislação que o proprietário do terreno, quando tem um mato alto, ele tem que cortar a cada três meses ou quando atingir 50 centímetros. O que acontecer primeiro? se ele não cumprir a medida, ele recebe uma multa de 75 VRMs, isso é igual a R$ 2.586,75. E o prazo de 30 dias? Se ele não fizer o corte, ele vai ter, depois desse prazo de 30 dias, a multa dobra para 150 VRMs, que é R$ 5.173,00. Então, a gente não tem o problema resolvido dobrando a multa, a gente continuaria com o mato alto. Qual que é a indicação? Então, qual seria o novo modelo? Se após, ele recebe, então, ele vai ser, se ele não cortou, o proprietário não cortou o terreno, vai ser notificado, paga a multa de 75 VRMs e tem 30 dias de prazo para cortar. Se ele não cortou, ao invés de ele cortar, ao invés de ele, quer dizer, ao invés de ele receber nova multa, a ideia é que o poder público faça, faça e depois apresente a conta. O proprietário tem 20 dias para pagar, senão, isso iria para a dívida ativa. O mesmo acontecendo com as calçadas. a legislação atual exige, então, que o passeio público esteja adequado para o pedestre passar. Quando isso não acontece, ele tem uma infração e, se não cumprir, de 10 a 20 VRMs. Então, o que daria, eu não tenho aqui calculado o valor, mas o valor do VRM é R$ 34. A indicação, após o recebimento dessa primeira multa e dos 75, e dos 30 dias, novamente, a mesma coisa aconteceria. O poder público, que a gente sugere ou através da Codeca ou da Secretaria de Obras, faz o conserto. Não tendo um período para pagar. Não acontecendo o pagamento nesse período, também vai para a dívida ativa. Então, a ideia é que a gente pare de ter multas e tenha um comportamento mais construtivo, um comportamento mais positivo, que a gente possa ver as nossas calçadas melhores. Uma parte, se possível. Na sequência, vereadora. O que a gente pesquisou? Nós pesquisamos que a cidade de Jundiaí, São Paulo, isso já funciona a pleno, inclusive, eles têm um aplicativo onde as pessoas, porque as pessoas podem perguntar, mas quem vai fiscalizar? Hoje já existem os fiscais, mas cada um de nós pode ser fiscal, a população pode ser fiscal, ela pode tirar a foto e encaminhar para a prefeitura. É uma espécie de alocaxias mais moderno. Em Jundiaí, então, é um local onde ocorre, e também na cidade, aqui perto, em Bé, uma cidade que também ocorre. Faz parte da nossa sugestão também que seja avaliado, e isso também foi uma indicação dessa vereadora em momentos anteriores, que, se isso for feito pela Codeca, ela possa contratar mão de obra prisional do Semiaberto, assim como hoje ela já tem 16 pessoas contratadas e já teve um momento que teve 40, pode contratar mão de obra prisional. essa mão de obra passa a ter uma remuneração, fica com menos, tem oportunidade de não reincidir no crime, e a gente também poderia ter um serviço mais econômico, porque a remuneração, seguindo a legislação, é 75% de um salário mínimo, e não entra a questão de CLT. Então, é uma outra sugestão que também foi feita como indicação anteriormente. Vereadora, a sua parte. Vereadora, parabéns pelo projeto. Eu só fiquei com uma dúvida, porque muitas vezes quem abre a calçada, o Samaio, a Secretaria de Obras, para um conserto de rede ou instalação de rede, e nesse caso não entra o proprietário. É pela prefeitura, ela que tem o que fazer. Não, é porque eu fiquei na dúvida. A maioria das nossas calçadas é intervenção do próprio município. Esse é um problema que já existe hoje e que tem que ser resolvido, é pontual. Essa indicação é pensando nas calçadas em geral que têm problemas. A gente tropeça, teve uma ocasião que a minha professora de pilates colocou que naquele período, em um mês, ela estava com seis alunos com afastamento do trabalho por queda nas calçadas. Seis em um período de 30, 40 dias. Então, é um problema, porque as pessoas... A gente cai, a gente se machuca. Quem corre ou quem tem cadeira de roda, um pedestre normal se machuca. Então, é uma forma de nós resolvermos esse problema perene. Não foi feito pelo proprietário, ele tem o tempo para fazer. E, se a gente ficar aplicando multa sobre multa, continua o buraco e o tempo passa. E, se a gente toma para si essa situação, a gente tem um passeio público resolvido, que é o que a gente precisa. Pois não, vereadora, o seu aparte. Obrigado, vereadora Paula. É tão importante a sua preocupação, que também a nossa preocupação, nós não estamos aqui fazendo nenhum ato de sensacionalismo. Na verdade, nós estamos aqui explanando a nossa preocupação numa visão de que é preciso haver uma cultura dos empreendedores, porque aqui a gente não está contra nenhum empreendedor, não está contra quem teve o direito alcançado de adquirir uma área de terra, mas entender que esse investimento dessa área de terra, deste lote, muitas das vezes está ao lado de um prédio, está ao lado de uma casa, de uma residência e esse mato alto, aonde não tem ali a situação onde ele possa fazer o corte, possa haver a insegurança de muitos indivíduos poderem entrar dentro deste lote, neste mato alto, se esconder para agir de uma forma indevida, muitas das vezes bichos que são colocados mortos ali, descartados de uma forma irregular, as calçadas aonde não são feitas, aonde está a liberdade do ser humano poder ir e vir com segurança, então isso é um debate e um esclarecimento que as pessoas podem ter os seus lotes, podem investir, mas ter o cuidado de tratar com respeito o próximo que mora ao lado do seu lote. Muito obrigado e parabéns. É importante, perfeito, vereador, inclusive a alteração da legislação de 1,20m para 50 centímetros foi uma proposição dessa vereadora justamente pensando nisso, porque quando está limpo, só para concluir, presidente, baseado na teoria das janelas quebradas, quando está limpo, quando está baixinho, as pessoas têm a tendência de não colocar lixo, quando está alto a situação piora. E o que nós estamos modificando é que hoje essa situação, quando ela não é regularizada, é de multa sobre multa. Nós queremos retirar a segunda multa e oferecer uma solução. É um ciclo virtuoso, onde todos ganham. Inclusive, a pessoa que pagaria uma multa dobrada não é lesada. Certamente, o serviço custará menos do que isso. Muito obrigada, presidente. Declaração de líder à bancada do PSB com a palavra vereador Ed Carlos. Uma parte, vereador, antes de... Por não, de imediato, vereador. Vereador Ed Carlos, como líder do PSB, hoje o jornal pioneiro traz uma matéria sobre o projeto Antinepotismo, que segunda matéria ficará para o ano que vem. Então, esse projeto está, desde maio do ano passado, tramitando aqui na casa. Ele merece uma discussão, é um projeto importante. Entendo até que mereça uma discussão, mas entendi, sempre entendi que esse projeto demasiadamente estava sendo discutido e poderia ter sido votado inclusive no ano passado. Agora, pela matéria, não poderá ser votado esse ano, em função até de um dos proponentes, de quem assinou o projeto, é o presidente da casa, o vereador Ricardo Daniel Luz. Então, ele fica inviável. Mas me causa estranheza o parecer do procurador do município e me causa estranheza também a fala do vice-prefeito. Porque, assim, nós temos o compromisso, o Poder Executivo tem o compromisso de fazer um projeto aqui em regime de urgência e apresentar nessa casa. Porque nós cobramos isso durante muitos anos aqui. Muito tempo aqui. A gente fez discurso, inclusive, o vice-prefeito. Então, que se faça de forma urgente um projeto que vem em regime de urgência para ser analisado aqui, porque a chance que a Câmara tem de mostrar que tem realmente preocupação com a questão da ética e da moralidade. Caso contrário, vai ficar muito feio para nós. Falamos, 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 falamos e agora a gente não consegue mandar um projeto para cá. Então, que fique aqui a minha sugestão de que o Executivo apresente, não fique só discutindo aumento de tarifa, aumento de tarifa de ônibus, tarifa de água, mas que discuta. O vice-prefeito disse que não conseguiu discutir isso ainda no governo. Então, que se discuta isso de forma urgente, que é importante um projeto antinepotismo aqui para essa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alberto, senhor presidente, senhores e senhores vereadores. Hoje eu trago aqui um assunto que tem sido cobrado muito nas ruas. Muitas pessoas me procuram para falar sobre esse assunto. Este final de semana fui cobrado várias vezes onde passei, estive na feira do agricultor lá no Planalto. Várias pessoas me pediram sobre a situação que a gente protocolou aqui nessa casa que é as instalações de container de lixo, coleta de lixo. Só para nós entender, eu estou falando daqueles containers lá que a codeca retira, coloca e retira com caminhão. Então, a gente fez algumas experiências já lá na nossa região, fizemos algumas instalações lá desses containers, resolveu o problema definitivamente e nós temos alguma situação aqui que é muito complicada, situação que eu estou cobrado todo dia e no caso de uma delas, somente uma delas, eu pude na tarde de ontem instalar no local que depois o Weber vai mostrar as fotos. Quero dizer também que recebi o retorno do secretário, do presidente da codeca, o qual eu agradeço o retorno. O retorno dele vem dizendo que no momento não é possível fazer as instalações do container conforme nossa solicitação, mas mesmo assim eu agradeço por ele estar retornando para nós, dando retorno. Senhor presidente, no dia que eu estive lá, que estava essa foto ali, Rodrigo Weber, eu estive lá, essa foto, eu estive lá conversando com ele o dia que eu protocolei, entreguei na mão dele, por isso que veio o retorno. Então a gente fez nesse dia a solicitação de seis. A indicação número 90, 91, 97, 98, 103, 104, 115. Então, portanto, seis. Em diversos pontos da nossa cidade, nós temos uma lá na rua, que é a rua da Chapa, lá na Natal e da Lino Fadanelli no Planalto, que é, eu acho que o maior problema que nós temos de lixo, eu quando falo no trânsito, eu digo que os maiores gargalos no trânsito, eu acho que hoje eu podia dizer aqui que um dos maiores problemas que nós temos na cidade, pelo menos aonde esse vereador conhece, eu acho que é nesse local. Nós fizemos a solicitação em diversos pontos e o retorno que nós tivemos do secretário, presidente, então do Samai, informa que eles cumprem o contrato número 271 de 2018, no qual disponibiliza 28 caixas metálicas tipo caliça em ponto estratégico da cidade. concordo plenamente com eles, eu conheço a maioria dos locais onde estão instaladas essas caixas e acho sim que estão em local estratégico, mas eu gostaria de falar ao líder do governo, o vereador Bressan, que converse com a nossa administração e com o presidente da Codeca, ele aqui até diz que é necessário fazer um aditivo, o que é um aditivo para nós entender? o contrato ele diz que pode ter 28 caixas metálicas, para poder ter mais 6 ou mais 10 ou mais 28 de novo, tem que ter um novo aditivo para eles poderem adquirir novas caixas, então é isso que a gente, que nós estamos solicitando, quer dizer, para o líder do governo, converse com a administração, converse com a Codeca, para nós conseguir esse aditivo para nós conseguir adquirir novas caixas, até ele informa, uma parte de vereador, informa que na Rua Natal e Dali no Fadanelli existe, já existe hoje, sim, é verdade, existe a coleta manual orgânico nas terças, nas quintas e no sábado, no turno da manhã e a coleta seletiva nas segunda, quinta, no turno da tarde, pois bem, ainda nos diz que no final nos diz que é de responsabilidade dos moradores o armazenamento e resíduos e a correta disposição para coleta conforme os dias realizados, muito bem, concordo plenamente com isso, exatamente isso que está acontecendo, mas o que eu solicito aqui, vereador Bressan, é que nós consigamos então esse aditivo para que nós consigamos adquirir novas caixas, para que nós possamos instalar em novos locais, Weber, eu só queria que tu mostrasse a foto desse mesmo local anterior, o dia que nós fomos lá mostrar para o secretário que é outra, para ver que passou 30 dias e as caixas, a lixeira comunitária permanece na mesma, essa aí, foi o dia que nós fizemos a indicação, estava terrível, está cheia de lixo, sim, o que que os moradores fazem? Eles vão com os pacotinhos, com os pacotes de lixo, deposito corretamente, como dá para ver alguns pacotes verdes ali, o azul e branco, mas acontece que a codeca chega ali por ser uma lixeira comunitária, a codeca recolhe o lixo que está na sacolinha, mas o que está no fundo das caixas permanece, essa aqui foi a foto que nós mostramos no dia que fomos lá na na codeca, agora Weber, vamos ver se nós temos a outra que eu tive na tarde de ontem, foi a essa aqui, o que que eu estou querendo dizer? Não estou culpando aqui a codeca, jamais vou culpar porque está sendo feita a coleta, mas nesse local é urgentemente necessário fazer uma instalação de uma nova caixa, não temos vereador Bressan, não temos aí mais caixa, precisamos do aditivo, pois é isso que eu queria solicitar para ti, para que tu consiga conversar com a administração, não é justo que moradores que morem nessa região, todos os dias tem que passar ou tem que verificar essa situação aí na entrada do bairro, na entrada do bairro Pinho Verde, na rua Natal da Linfadanelli, a extensão da rua da Chapa, todos os dias se for hoje lá, se for amanhã, após, após, é hoje o dia de passar o lixo lá, se for depois do caminhão lá vai ver a situação um pouco melhor, mas só um pouco, continua o problema do mesmo jeito, então era isto que eu vim mostrar hoje, falar hoje, dizer que concordo com todo que está escrito aqui na resposta da Codeca, mas nós necessitamos, precisamos de novas caixas, nós fazemos nova instalação, sua parte, vereador Brissé, vereador Ed Carlos, a gente entende, compreende, e estamos vendo ali pelas fotos que há necessidade, com certeza, e pode ser certeza que a gente vai levar essa demanda pessoalmente lá na Codeca, a gente vai lá falar com o Basso, e também nós vamos falar com a administração, porque é de extrema necessidade, realmente, a gente está olhando a foto e a gente sabe que precisa de aditivo para isso, tem poucas caixas, e as caixas que já foram adquiridas, faltaria mais ainda, mas a gente vai cuidar disso aí pessoalmente, vereador, me comprometo aí com o senhor, e que nem o senhor diz, o senhor concorda com as respostas, porque infelizmente é o que temos no momento, mas nós vamos sim tratar de imediato isso, muito obrigado, vereador. Eu sei que o senhor vai encaminhar e o senhor está vendo essas fotos de necessidade que realmente nós precisamos. Também quero dizer que recebi esse, como nesse, o despacho aqui da Secretaria da Codeca no final de semana, não tive ainda tempo para conversar com os moradores, quero ir lá, explicar para eles, olha, a Codeca já tem, tem um contrato de 28, Caliça, Contain, e nesse momento estão todas ocupadas em lugar estratégico, e quero, vou comunicar a eles que isso que nós estamos aqui é pedindo que seja, que esteja um aditivo aí, que nós consiga adquirir novas caixas para nós estar em novos locais e todos os locais que nós solicitamos aqui é de extrema urgência. Senhor presidente. Encerrado o grande expediente, agora nós vamos suspender a sessão por alguns instantes para, logo após, fazer uma sessão extraordinária. Sessão extraordinária, a 48ª sessão. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito aos vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da presente convocação extraordinária. Convocação. A presidência da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em conformidade com o que dispõe à linha A, inciso 1º do artigo 20 do Regimento Interno, combinado com o inciso 1º do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, convoca os senhores vereadores e senhoras vereadoras para sessões extraordinárias que se fizerem necessárias a realizarem-se durante a 41ª sessão ordinária do dia 3 de março de 2020 para a deliberação da seguinte matéria. Projeto de Lei 6, barra 2020, contido no processo legislativo número 6, barra 2020, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 8.469, de 19 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal, com garantia da União e da outras providências. Caxias do Sul, 28 de fevereiro de 2020. Passemos à ordem do dia. Em primeira discussão, em regime de urgência, o projeto de lei nº 6, de 2020, contido no processo nº 6, de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 8.469, de 19 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal, com garantia da União e da outras providências. Relator, vereador Gustavo Toigo, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. O parecer é favorável ao projeto de lei nº 6, de 2020, contido no processo de nº 6, de 2020, também. Vem a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei acima ementado de autoria do Poder Executivo Municipal, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 8.469, de 19 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal, com garantia da União e das outras providências. Na exposição de motivos, defendeu o Poder Executivo que há contratos com o Governo Federal de obras de infraestrutura junto aos programas pró-transportes e qualificação de vias, bem como estão sendo promovidas ações para a viabilização do aeroporto regional da Serra Gaúcha. Portanto, o objetivo do projeto em análise é complementar no corpo da lei a implantação de infraestrutura urbana e indenizações em geral, dando maior abrangência e viabilização de obras com financiamento consolidado, mas que precisam de soluções relacionadas às desapropriações e até mesmo de obras de infraestrutura complementares. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela constitucionalidade do projeto de lei. Consultada a assessoria técnica desta comissão, a mesma manifestou-se de forma verbal informando como ressaltado quando da apresentação do projeto que originou a lei 8.469, em se tratando de contratação de operações de crédito de parte do ente municipal, é necessária a observância do contido no artigo 61, inciso 4º, da lei orgânica do município, o que está cumprido com a remessa do presente projeto a esta casa. Também, naquela ocasião, foi observado o disposto no artigo 32, parágrafo 1º, inciso 3º, da lei de responsabilidade fiscal, quanto aos limites de endividamento do município, conforme estabelece a resolução número 43 de 2001 do Senado Federal, estando este limite estipulado em 16% da receita corrente líquida do município definida no artigo 4º, da mesma resolução. Desta forma, tendo relação direta à alteração com o objetivo principal da lei municipal já mencionada, o projeto cumpre com as exigências legais, estando em condições de obter parecer favorável, se for o caso. Pelo exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, por seus integrantes, manifesta-se de forma favorável ao projeto de lei e deixa a critério do plenário a deliberação. É o parecer. Caxias do Sul, 27 de fevereiro de 2020, 145 anos da colonização e 130 da emancipação política. Assinam Gustavo Toigo, presidente da Comissão e relator da matéria, e os demais membros da Comissão, vereadores, Adilode Domênico, Elisandro Fiúza Gonçalves, Adriano Bressan e Wagner Petrine, presidente. Era isso. Obrigado, vereador Toigo. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão, que é a 49ª sessão extraordinária da 17ª legislatura. Solicito aos vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Passemos à ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei nº 6, 2020, contido no processo nº 6, 2020, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 8.469, de 19 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar a operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal, com garantia da União e da outras providências. Relator, vereador Gustavo Toigo, com a palavra. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura por ter feito anteriormente. O senhor está dispensado a leitura, o projeto está em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Gustavo Toigo. Prezado presidente Ricardo Aneluz, meus queridos colegas vereadores e vereadoras, Esse projeto, nós já havíamos discutido no final do ano passado, um projeto de autoria do Executivo Municipal, que solicita autorização a este poder para a contratação de operação de crédito, junto à Caixa Econômica Federal, com garantia da União Federal, portanto, do ente federal, para as desapropriações e indenizações de áreas onde será construído o futuro aeroporto regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva. Aprovamos, vereador Renato, naquele momento, uma autorização de até 30 milhões de reais. nós sabemos que as indenizações não perfazem a totalidade deste valor. E, nesse sentido, o Poder Executivo atual, tendo em vista que, para uma obra de logística e mobilidade desta magnitude, onde estivemos, no ano passado, na capital federal, na Secretaria de Aviação Civil, onde fechamos um convênio, um contrato com aquele órgão, disponibilizando a totalidade de 200 milhões de reais para que o aeroporto da Serra Gaúcha se torne realidade. Um aeroporto que deve estar sendo licitado agora o seu projeto executivo na modalidade de regime diferenciado de contratação, ou seja, a empresa vencedora do certame licitatório é a empresa que vai elaborar os projetos executivos e vai executar a obra. No entanto, não está previsto, dentro desses 200 milhões, a quantia com referência... Obrigado, presidente. A quantia referente às desapropriações e indenizações da área. E, além disso, busca esse projeto, no entanto, até mesmo por indicação da Caixa Econômica Federal, que se modifique para que se aproveite também os recursos deste programa chamado FINISA, que é o financiamento de infraestrutura e saneamento do governo federal, que se aproveite esses recursos para as obras de infraestrutura urbanas necessárias, por exemplo, obras viárias ao acesso ao futuro aeroporto, como acessos, pavimentações, conserto de pontes, ampliação de estrada, tudo o que vai precisar. Então, nós, nesta votação, estamos autorizando o município, por exemplo, para utilizar 5, 6, 7, até 8 milhões para que possa também aportar esses recursos para que o nosso futuro aeroporto tenha também as condições de acessibilidade, de infraestrutura, de mobilidade, para que tenham acesso a este novo equipamento. Então, o projeto, senhor presidente, com certeza, é um projeto que já foi esplanado no ano passado e o Executivo agora busca essa modificação. Torcemos para que, e eu entendo também no final do ano passado, início deste, que o governo foi bastante ágil no sentido de protocolar essa sua intenção de aderir, vereador Bressan, líder de governo, a essa linha de financiamento tão importante para que possamos dar continuidade, ou seja, um passo imprescindível é o pagamento, são as indenizações das áreas junto aos proprietários para que possa estar desembaraçado, assim como o EIA-RIMA, todo o licenciamento ambiental perante a FEPAM, para que possamos licitar a empresa e a obra propriamente dita, este que será um equipamento para impulsionar o desenvolvimento econômico, o turismo, enfim, para o escoamento da grande produção da nossa indústria metal-mecânica e de plástico do nosso município. Solicito aos vereadores aprovação unânime. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você acompanha aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 e também através das nossas redes sociais, sessão extraordinária desta terça-feira, dia 3 de março de 2020, em votação, em regime de urgência, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo a realizar a operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal com garantia da União. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 6 de 2020. Encerrada a ordem do dia. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. logo mais voltaremos então para a sessão ordinária. Retomamos então a sessão ordinária. Passemos a ordem do dia. Em discussão, única votação, requerimento número 8 de 2020 de autoria do vereador Rodrigo Beltrão, que solicita informações ao Poder Executivo Municipal referente aos imóveis locados pelo município. Com a palavra, o autor para a leitura do requerimento. Sr. Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. O vereador que o presidente subscreve observar as normas regimentais vem respeitosamente submeter para a deliberação do plenário o presidente pedir informações ao Executivo Municipal para que forneça as informações abaixo requeridas a respeito dos imóveis locados pelo município de Caxeiro do Sul. Dessa forma, solicitamos as seguintes informações. 1. Quantos são os imóveis alugados atualmente pelo município de Caxeiro do Sul? 2. Qual o desígnio de cada imóvel alugado? 3. Qual é o prazo de vigência de cada contrato e seu respectivo valor de aluguel? 4. Os espaços dos imóveis locados estão sendo utilizados em sua totalidade? 5. Há espaço físico locado que não esteja ocupado? 6. O que se refere a imóvel locado para Ismel, localizado na rua Borja de Medeiros, 211, bairro centro? A. O imóvel está sendo ocupado? B. Qual a vigência do contrato? C. Se não está ocupado, quando for desocupado o imóvel? D. Qual o valor mensal do aluguel deste imóvel? E. Se desocupado, qual o valor total de prejuízo do aluguel deste imóvel município desde a sua desocupação até o cumprimento do contrato? 7. Somados todos os contratos vigentes de aluguel, qual é o custo total mensal de aluguéis? 8. 12 imóveis que encontram desocupados e com o contrato vigente qual o valor mensal dos aluguéis e qual o prazo de vigência de cada imóvel Caxias do Sul 20 de fevereiro assina este vereador. Em discussão peço a palavra a palavra o vereador Rodrigo Beltrão. Minhas salvações aos nobres pares eu quero aqui apenas dar uma justificada no porquê eles pedem informações. Primeiro deixar claro que com o advento dessa nova gestão embora eu não seja do governo não tenho compromisso formal com o governo tenho procurado em todos os meus questionamentos procurar o secretário diretamente e em muitas ocasiões quero aqui ressaltar por exemplo o secretário de obras o Melete muitas situações a gente busca informação na hora sem precisar dessa burocracia de pedir informações aguardar 30 dias mas no caso aqui em tela trata-se de pedir informações que busca e visa reunir informações de toda administração que perpassam por várias secretarias e eu no passado já vinha tratando esse assunto preciso atualizar ele porque tem uma visão que o município na envergadura de Caxias Sul tendo um prédio com uma maesa ou mesmo a capacidade de buscar financiamentos gasta muito em aluguel com prédios alugados para suas secretarias cujo valor numa somatória de anos se pode comprar uma casa própria estou usando uma linguagem clara que as famílias entendem e qualquer pessoa sabe que muitas vezes com esforço é melhor se dedicar para comprar um local próprio do que ficar jogando dinheiro fora pagando aluguel e é o caso do município de Caxias Sul e tem um caso específico aqui da Esmel que está sendo investigado que é um prédio que foi desocupado e que o contrato ainda segundo informações está vigente então eu preciso de dados oficiais para que num segundo momento se faça um juiz de valor ou se transforme numa proposição numa indicação sugerindo algo executivo ou eventualmente até numa denúncia se ficar comprovado que houve desperdício e má gestão dos recursos públicos então em síntese para além dessa fiscalização aqui que quero exercer a respeito dos aluguéis também e repito tenho defendido essa visão de que o município de Caxias Sul pela sua estatura pode e deve sim projetar e ter na visão logo ali na frente de ter ou um prédio anexo ou um centro administrativo que seja construído ou seja comprado porque é muito aluguel com todo o respeito dá para comprar muita coisa com o que se paga de aluguel vereadora de Ló gostaria também obrigado vereador Rodrigo a excelência levanta é um tema bem pertinente os aluguéis é uma despesa pesada para o município e é um dinheiro que vai para o nada porque ele não tem retorno e hoje na Maesa dá seguramente para acomodar algumas secretarias e o dinheiro do aluguel poderia ser reinvestido em melhorias naquele imóvel porque aquele imóvel precisa de manutenção e o custo do aluguel ele é muito perverso quando nós assumimos secretaria de obras o seu administrativo estava aqui na Carlos Geising prédio de luxo aqui no sétimo e no segundo andar se não me engano eram dois andares um ocupava o andar todo e outro a metade quer dizer uma coisa descabida nós acabamos levando lá para o pátio das obras fazendo pequenos investimentos lá hoje todo o administrativo funciona lá então isso vale para outras secretarias também porque o aluguel é um dinheiro que não volta mais e ele não dá retorno para o município obrigado pela parte eu que agradeço a sua contribuição o vereador Kiko o vereador Beltrão quando eu vi esse seu pino de informações me veio na cabeça que lá no Serrano nós temos o postinho de saúde da UBS né vereador que é pago aluguel e a gente pediu a desapropriação de uma área ou o decreto de talia pública onde possa ser feito para nós e precisa muito mais coisa naquela região então é como se diz o aluguel é um dinheiro jogado fora um dinheiro queimado e também são defensores que ali na Maesa se concentram as secretarias às vezes precisa de um parecer de duas, três secretarias e demora duas, três semanas se ela estiver concentrada no meu local sai no mesmo dia então que se invista que esse projeto que estão vendo da Maesa que se dedique muito a implantar e colocar várias secretarias ali obrigado o vereador Tomé nós tínhamos feito esse pedido de informações logo no início do governo Guerra e praticamente estava quase em 700 mil só de aluguel mensal então eu acho até que alguma coisa diminuiu mas assim 700 mil mensais assim teria outras fórmulas de se diminuir esses valores aqui agregando por exemplo na Maesa enfim e outros locais que são públicos por exemplo a agricultura lá no SEASA com portaria também então são coisas assim que teria que fazer um estudo melhor para poder se adequar melhor e gastar menos obrigado vereador obrigado para concluir é muito dinheiro vereador Tomé esse valor que a sua excelência levanta sem falar que se pegar por exemplo o presidente de bairro não é nada prático porque uma secretaria é de um lado outra de outro enfim não dá para otimizar os recursos ainda tem um local próprio que vai ficar bom para a comunidade que acessa o serviço e para o município que apenas vai trocar aluguel por uma sede própria então obrigado vereador no momento o porto voto sim em encerrada discussão em votação solicito os vereadores que registrem seus votos aqui pela tv camara caixas canal 16 e também através das nossas redes sociais você acompanha a sessão ordinária desta terça-feira dia 3 de março de 2020 em votação requerimento de autoria do vereador rodrigo beltrão do PT que solicita informações ao poder executivo municipal referente aos imóveis locados pelo município encerrado o registro dos votos vereador encerrada a votação aprovado por unanimidade o requerimento número 8 de 2020 em primeira discussão projeto de lei número 132 de 2018 contido no processo 172 de 2018 de autoria do vereador Flávio Cassina que institui o programa adote uma lixeira no município de Caxias do Sul relator vereador Rodrigo Beltrão com a palavra a comissão de saúde e meio ambiente recebe para análise e parecer o projeto de lei 132 barra 2018 contido no processo 172 barra 2018 de autoria do vereador Flávio Cassina que pretende instituir o programa adote uma lixeira no município de Caxias do Sul o presente projeto de lei objetivo é permitir que o poder público estabeleça parcerias com empresas privadas entidades sociais ou pessoas físicas interessadas em financiar a instalação e manutenção de lixeiras nos logradores públicos com direito à exploração de publicidade na mesma vedando a vinculação de marcas de cigarro, bebidas, propagandas que atentem ao pudor sigla de partido político seitas religiosas nome de tendores de cargos eletivos ou candidatos a esses além de clubes de futebol o autor destaca ainda no texto da proposição que esta iniciativa possibilitará o aumento da disponibilidade de locais para o descarte de lixo na cidade garantir o bom estado de conservação das áreas de lazer e logradores públicos reduzir os custos para o município com a instalação e manutenção das lixeiras entre outros benefícios vale lembrar ainda que o projeto de lei recebeu parecer pela constitucionalidade exarado pela comissão de constituição, justiça e legislação e parecer favorável exarado pela comissão de desenvolvimento urbano, transporte e habitação desta casa legislativa a face é exposto esta comissão se manifesta de forma favorável ao projeto de lei 132 barra 2018 pois a iniciativa possui relevante interesse social principalmente no que diz respeito a preservação do meio ambiente e consequentemente da nossa cidade Caxias do Sul, 7 de dezembro de 2018 assinam os vereadores que à época compunham a aludida comissão Renato Oliveira, presidente Felipe Guilhermeier, Paulo Iores Rafael Bueno e Rodrigo Beltrão na condição de relator é esse o relato, senhor presidente em primeira discussão encerrada a primeira discussão em primeira discussão o projeto de lei nº 71 de 2019 contido no processo 93 de 2019 de autoria da vereadora Denise Pessoa que institui o dia municipal do Ioga no município de Caxias do Sul contém substitutivo 1 de 2019 relator, vereador Felipe Guilhermeier com a palavra senhor presidente, senhoras vereadoras senhores vereadores o projeto de lei nº 71 de escrito de autoria da vereadora Denise Pessoa visa instituir o dia municipal do Ioga no município de Caxias do Sul justifica a autora que ao instituir o dia do Ioga em Caxias do Sul cidadãos e cidadãs estarão sendo ajudados a fazer escolhas mais saudáveis e seguirem padrões de vida que promovem essa boa saúde a CCJL opinou pela viabilidade jurídica da matéria eis que não há óbito legal ou constitucional para sua tramitação a instituição do dia do Ioga pretende, portanto não apenas celebrar a contribuição que essa tradição pode dar no desenvolvimento individual no que tange ao seu autoconhecimento e evolução interior mas também enfatizar os seus preceitos de culto e aceitação das diferenças e da universalidade de seus ensinamentos fundamentos imprescindíveis na construção de uma sociedade democrática na luta contra o sectarismo e exclusão no dia 22 de setembro marca o início da primavera estação associada ao renascimento e a renovação da natureza a Ioga prega através de suas técnicas o renascimento e renovação da consciência pois o praticante passa por grandes transformações na sua forma de perceber o mundo e modifica sua relação com ele assim esta estação contém a simbologia do despertar da consciência e nela o trabalho interno do Iog é fortalecido pela energia de renovação presente na natureza faço a exposta a essa comissão para os seus integrantes recomendo a plenária aprovação do substitutivo ao projeto de lei e vem assinado por toda a comissão senhor presidente em primeira discussão encerrada a primeira discussão em segunda discussão e votação projeto de lei número 55 de 2018 contido no processo número 68 de 2018 de autoria do vereador Velocino João Uês que institui o projeto adote uma rua no município de Gaxias do Sul e da outras providências relator vereador Edson da Rosa com a palavra senhor presidente parecer é favorável ao projeto de lei número 55 barra 2018 contido no processo 68 barra 2018 de autoria do vereador Velocino João Uês foi lido em sessões anteriores para tanto peço a vossa excelência a dispensa da leitura senhor está dispensado da leitura o projeto está em discussão encerrada a discussão em votação para declarar voto para declarar voto vereador colegas vereadores e vereadoras me manifestei já bastante hoje pela manhã enfim peço o apoio dos novos pares para que a gente possa avançar depois disso a gente viu colegas também vereadora Paula se preocupando muito sim acredito que na nossa cidade hoje tudo é prioridade porém o poder público também tem que fazer a sua parte diante principalmente da situação das calçadas fica difícil nesse momento a Secretaria de Obras fez a sua parte muitas obras foram feitas drenagem esgoto porém teve todo aquele problema ali que não vamos voltar atrás precisa sim recuperar melhorar as capinas na nossa cidade diante o contribuinte tem sim que tem tem direito de ser olhado com outros olhos porém aquelas pessoas que querem contribuir como já citei hoje pela manhã se coloca à disposição a estender um braço a favor do objetivo que é melhorar a frente das suas casas a sua rua precisamos criar critérios e no mínimo que esteja ali um critério que possa fazer isso então peço apoio dos novos pares para que a gente possa aprovar isso que a gente venha sim contribuir para a melhoria das ruas espaços da nossa cidade era isso senhor presidente com certeza o voto favorável proponente a esse projeto foi construído em conjunto tocou então o secretário hoje da agricultura novamente solicito aos vereadores que registrem seus votos aqui pela TV Câmara Caxias canal dezesseis e também através das nossas redes sociais você acompanha a sessão ordinária desta terça-feira três de março de dois mil e vinte em votação projeto de lei de autoria do vereador velocino do PDT que institui o projeto adote uma rua no município de Caxias do Sul 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 encerrado o registro dos votos vereador Alberto Menegucci vota favorável aprovado por unanimidade projeto de lei número cinquenta e cinco dois mil e dezoito encerrada a ordem do dia passemos ao espaço do pequeno expediente e lembramos os vereadores que após o final do pequeno expediente voltaremos para votar a redação final do projeto anterior primeiro inscrito vereador Arlindo Bandeira agradece abre mão vereador Felipe Grêmio Maier agradece vereador Clóvis Xuxa com a palavra senhor presidente senhores vereadores e vereadoras o pessoal que nos assiste através da TV Câmara quero falar da festa do agricultor de Fazenda Souza a festa do agricultor de Fazenda Souza está aí na sua décima primeira edição inicia-se agora em julho e termina em agosto dia 24 de julho inicia a festa e termina dia 2 de agosto que tem aí o senhor presidente seu Gilson Estuani e o senhor Evandro Mazocchi é uma festa que reúne todos os nossos agricultores ali em torno e as comunidades ali em torno que são novas comunidades que se reúnem para que essa festa aconteça uma festa muito linda ali em Fazenda Souza também quero cumprimentar aquelas pessoas que agrego a festa que é aquela quantidade de organização dos Fusca e também aquelas pessoas que vem o público em geral que vem apreciar essa grande festa mas me traz uma grande preocupação falando aí com o presidente Gilson Estuani já é de conhecimento aí do presidente Daniluz que já também já está trabalhando em cima é devido da quantidade de público que adere a essa festa o nosso agricultor consegue expressar através aí da sua organização expressar aí uma a cultura do nosso agricultor uma grande quantidade de pessoas que ficam que vem participar dessa festa e traz um grande problema ali para Fazenda Souza que é a avenida principal de Fazenda Souza que já que a Fazenda Souza possui só uma entrada e uma saída então nós temos que se unir nós vereadores e poder público e trabalhar aí intensamente para que nós possa fazer mais uma via ao lado dessa avenida para que possa não dar aquele congestionamento que todas as festas do agricultor traz transtorno aquela comunidade que mora à frente de Fazenda Souza uma festa muito linda uma festa que vai se realizar agora em julho o qual queremos convidar todos que participem e parabenizemos toda aquela comunidade ali de Fazenda Souza aqueles agricultores que se unem em prol dessa grande festa uma grande festa onde o nosso agricultor se une e vem expor a sua escultura a sua palavra aí vereador Arlino Bandeira vereador Xuxa muito obrigado pela parte parabenizar a vossa excelência por ter lembrado dessa importante festa grandiosa festa sempre que nem bem se fala uma festa sempre que os produtores colocam à disposição seus produtos e assim quando se fala a exposição dos produtos vem gente de tudo quanto é lado da cidade de fora é uma grandiosa festa queira ou não é uma grandiosa festa sempre e cada dia nós temos que dar suporte sim a essa festa o município porque hoje sem o nosso produtor que a gente sempre fala ele é guerreiro ele enfrenta sol chuva geada enfim tantas temperos que nós temos na nossa região e ele enfrenta e faz bem feito o trabalho que ele faz com carinho produz os frutos de ótima qualidade sempre e nós temos que dar o suporte a não a só festa em tudo e quando você fala também numa na abertura da rua é lamentável um distrito que nem se de fazenda sosa ter só uma via você fala bem hoje nós precisamos não só essa via que está lá parada que devia estar aberta já mas outras vias digamos ter uma umas duas para de cima umas duas para de baixo umas duas que seja aberta no futuro nós precisamos trabalhar em cima disso fazer um estudo e você colocou bem nós temos que se juntar nós vereadores ir à luta sobre essa questão porque um distrito hoje está crescendo a nossa cidade está avançando e nós precisamos digamos como o distrito de fazenda sosa estar à frente fazer com que o distrito flui porque vem o turismo vem agora a vinda do nosso aeroporto então nós precisamos sim trabalhar forte nesse sentido e esperamos e acredito que o poder executivo fará muito bem isso na sequência do seu trabalho obrigado desculpa verdadeiro tomé que não deu tempo mas desejando uma ótima festa então para essa comunidade e com certeza estaremos junto com a comunidade fazenda sosa fazendo essa grande festa obrigado registramos a presença do ex-vereador dessa casa Virgílio Costa próximo inscrito vereador Velocino ex com a palavra Velocino só um segundinho para poder tratar do assunto de imediato colega vereador tomé a questão dessa rua lá de fazenda sosa que é a João escopel praticamente foi aberta essa rua só que tinha que cumprir lá alguns detalhes de melhoramento e isso não foi então o proprietário acabou não deixando mais passar pela rua onde foi aberta no terreno dele porque não concluíram essas benfeitorias que tinha que ser feita então eu acho que o poder público tem que entrar novamente para que se possa geralmente é pouca coisa e a metragem também ela é de 12 metros né e pela legislação seria 15 metros então em função disso esses detalhes aí faz com que uma rua e toda a comunidade seja prejudicada obrigado vereador obrigado Tomé vereador Xuxa muito oportuna seu apontamento a festa do agricultor eu estive lá enfim em outras etapas enfim quando era superfeita de Galópolis a comunidade de Galópolis contribuiu lá no desfile uma festa que envolve bastante pessoas que se resgata realmente a cultura eu creio que o modelo de fazenda Sousa ainda ampliado teria que existir dentro da festa da uva isso dá para confiar como modelo entre todas as atrações o modelo de de fazenda Sousa deve ser colocado dentro da festa da uva a comunidade faz e faz muito bem e vejo que o poder público muitas vezes em situações como essa da rua faz muito tempo e deixa de fazer a sua parte para amenizar aquela comunidade pela excelente festa do agricultor que sempre realiza ali mas enfim eu vou usar um pouco do espaço desse desse momento que me permite estive na sexta-feira eu a minha assessoria secretário de obra coordenador engenheiro Váter lá em Galópolis vendo as demandas daquilo que falei a semana passada ao entorno do Aroio Pinhal muitos problemas por trás das casas a erosão tomando conta a ponte que eu falei próximo à entrada de Galópolis está bastante danificada tem que ter intervenções imediatas a vereadora de lá não dá mais para esperar e creio sim que além disso antes de chegar em Galópolis também numa ponte que sempre a Aroio Pinhal passa por cima o morador estava pedindo melhorias o superfeito já foi lá fiz as melhorias daquilo que que é pertinente que cabe a ele e na volta a gente com a ajuda do Gilberto Madaloso encontramos a equipe do DENITE da empleiteira ali próximo à Banca Madaloso Santa Corona eu acredito que foi muito positivo ver a hora de lá que ali naquele momento está ali a equipe que está iniciando foi colocado até na imprensa na rádio que o DENITE teria iniciado os trabalhos vereador Alberto ao longo de 180 quilômetros mas o que mais eu fiquei confiante é que agora tem um um engenheiro Luan que fica junto da essa empleiteira acompanhar os trabalhos porque eu muito bem pontuei para ele olha o que está acontecendo aqui a empleiteira vem muitas vezes o DENITE paga limpa a canaleta joga para cima a primeira chuva cai de volta então isso e aí ele disse bom se fizer isso o DENITE não vai pagar mas a importância do acompanhamento e naquele momento já ele se colocou à disposição que a gente tinha estado junto eu e o vereador Adiló junto o antigo bar Formigueira que tem vários bueiros entupidos próximo à curva da morte bueiros grandes o Luan se colocou à disposição fomos até o local e nesse exato momento o DENITE está lá desentupindo aqueles dois bueiros grandes que causou tudo isso que a água correu tudo dentro então a gente pelo menos vê uma luz espero que isso não fique só momentâneo por algum momento ele colocou muito bem que no primeiro momento ele ia dar atenção a esses problemas pontuais problema mais grave mas de agora em diante o contrato enfim dessa pleiteira prevê a continuidade e é o mínimo que a gente espera a continuidade em outras épocas a gente falava aqui e pontuava veio lá umas melhorias a gente até teria que elogiar mas diante disso depois parou tudo deixaram cair a peteca de novo então a gente conhece eu conheço muito principalmente aqui indo até a Vila Cristina os problemas são muitos mas a continuidade a continuidade e o serviço bem feito espero que agora com o acompanhamento desse jovem digo é um jovem que está junto e tem muito conhecimento e conhece praticamente a maioria dos problemas que a coisa vem a melhorar que a coisa vem a melhorar porque o que não dá pra e o que ele nos cobrou muito que é pra gente pressionar dentro do poder público o asfaltamento daquela rua ali que se não me engano já tem projeto que acesso ali no Madaloso até lá em cima na Madal que está causando todos esses problemas é a estrada do município então temos que ajudar o município o DENIT fazendo a sua obrigação e nós buscando a melhoria dessa rua pra que ali na frente não venha danificar o asfalto novamente então acredito que foi positivo logo logo vou mostrar se assim for possível se a gente vê as melhorias não tem problema nenhum de vir aqui mostrar aquilo que é de direito da população era isso com a palavra a vereadora Gladys Pris abre mão agradece abre mão com a palavra a vereadora Dilode Domênico senhor presidente senhores vereadores pessoal que nos acompanha através da TV Câmara das redes sociais e também aqui do plenário das boas-vindas ao doutor Virgili Costa ex-vereador desta casa o médico uma pessoa muito humana muito querida seja muito bem-vindo doutor Virgili que Deus lhe dê saúde precisamos do senhor por muito tempo né mas eu pedi a palavra pra reforçar vereador Clóvis o convite que vossa excelência fez muito oportuno e tomara que especialmente o vice-prefeito ex-vereador Eloy Fris conhece muito bem aquele problema ali de Fazenda Souza da rua João Escopel que esse também é um daqueles equívocos de interpretação da CEPLAN que acabaram no meu entender criando um impasse ali porque não é uma rua nova não precisa atender os 15 metros ela é uma rua antiga com menos de 12 metros então o trecho que ia ser aberto acompanhava o alinhamento da rua e era 12 metros termo assinado com os moradores pelo sub-prefeito por mim na época como secretário de obras pelo prefeito Alceu e quando se faz um documento ele tem que ser respeitado infelizmente a rua João Escopel acabou por um lapso de interpretação equivocado no meu entender pela CEPLAN da mesma maneira que o mesmo equívoco está sendo cometido na curva do Tiaca em Galópolis é o mesmo equívoco da CEPLAN é umas questões burocráticas que não dá para entender e a João Escopel está até hoje aí para ser aberta eu espero que o governo tome as providências o vice-prefeito Eloy Frisco conhece muito bem e que não tenhamos uma nova festa agora em julho sem a abertura daquele trecho da rua a sua continuidade também nós encaminhamos projeto na época em parceria com a urbanizadora para sair de fronte aquela escola estadual que tem ali na curva para dar continuidade até a ARS então são obras pequenas mas que são estratégicas e muito importante para aquela comunidade e também eu quero aqui lembrar os graves problemas que nós tivemos de alagamento e que Caxias tem que continuar as obras os tanques de contenções galerias mas principalmente o amortecimento da água nós estivemos na sexta-feira e no sábado percorrendo é algo de cortar o coração quando tu vê o prejuízo que as famílias tiveram por conta dessas chuvas e aí assistindo o noticiário que aconteceu ontem no Rio de Janeiro e essa madrugada em São Paulo que Caxias se acorde não vamos esperar para ter uma situação praticamente insolúvel porque o que aconteceu nessas cidades está chovendo fora do normal em parte sim mas o grande problema foi a intervenção humana que acabou ocupando espaço das águas e hoje elas não têm para onde ir elas acabam invadindo os terrenos invadindo as residências e nós estamos num momento em Caxias que nós precisamos fazer essa lição de casa para que amanhã ou depois nós também não sejamos motivo de noticiário triste noticiário ruim tivemos já um trailer nessa terça-feira de carnaval aí com grandes prejuízos na região sul 2012 2013 nós tivemos na região norte então que tomemos as providências eu acho que é dever de todos e também do contribuinte do cidadão de ter o máximo de cuidado com relação ao lixo aos entulhos porque isso também acaba atrapalhando então fica aqui o registro e cumprimentar o executivo por essa alteração no projeto de lei vereador Tuigo da aprovação do financiamento aí para o aeroporto Vila Oliva o aeroporto é estratégico é importante nós precisamos que isso aconteça o mais rápido possível aproveitar a boa vontade e o empenho desse senador Heinze que vem adotando vamos dizer assim a nossa cidade como nunca nós tivemos um senador que deu a importância e a dedicação como nós estamos tendo agora por parte desse senador então que esse aeroporto seja a realidade o mais rápido possível porque Caxias precisa disso é isso senhor presidente muito obrigado próximo inscrito vereador Wagner Petrine agradece abre mão vereador Elisandro Fiúza com a palavra obrigado senhor presidente senhoras e senhores vereadores nessa mesma linha vereadora de ló de pensamento e também é uma das nossas preocupações as pessoas terem o cuidado com o nosso meio ambiente nós sabemos que existe uma dificuldade tremenda não apenas do estado da união mas também do município a respeito de subsídios de recursos de valores para o investimento nas infraestruturas e também de manutenção para que estas dificuldades quando aconteça essas chuvas inesperadas não aconteça esses alagamentos que tem acontecido em nossa cidade de Caxias do Sul temos sim que nos preocupar temos sim que continuar fazendo projetos de meio médio e longo prazo para que não tenhamos amanhã situações que possam cometer uma preocupação enorme com os nossos moradores de Caxias do Sul principalmente que moram em lugares em situações de risco nós sabemos vereadora de ló aqui a infelicidade também e não foi uma escolha das pessoas estarem residindo em lugares íngremes em lugares de vulnerabilidade social em lugares como aonde não tem uma segurança devida apropriada para moradia mas nós também precisamos trazer a baila a responsabilidade de nós cidadãos e cidadões de Caxias que não obtém com perdão da palavra e respeito o respeito para com o meio ambiente fazendo descarte de lixos em lugares indevidos nós fizemos então como costumamos fazer visitas em loco em bairros periféricos da nossa cidade de Caxias do Sul e dou exemplo o bairro Relon que nós tivemos ali semana passada aonde infelizmente alguns moradores daquela localidade descartam lixos indevidos em locais impróprios bem próximo ao riacho e eu ali fazendo uma visita ao morador que nos pediu nos solicitou vereadora Tatiana e eu acabei vendo ali lixos até de medicamentos fazendo descartes de medicamentos ali junto com outros tipos de devidos outros resíduos então nós conseguimos ali infelizmente ver e compreender o quanto é um problema cultural e social de muitas pessoas da nossa cidade se infelizmente muitas coisas tem acontecido em nossa cidade e como todas as cidades que tem acompanhado essas tremendas chuvas como São Paulo e Rio de Janeiro nós sabemos que sim infelizmente falta uma pauta de preocupação do executivo para melhorias para o sanamento básico para esse fim mas também existe uma grande parcela de culpa ver a verdade ló dos cidadãos de não se preocupar com o meio ambiente e fazer esse tipo de descarte em lugares indevidos aonde ocorre nessas chuvas toda essa situação que infelizmente tem colocado em risco a sua própria vida então nós queremos trazer essa realidade esse assunto essa discussão e também como sugestão a Secretaria do Meio Ambiente até poder por que não por mais que nós saibamos da dificuldade do recurso financeiro mas fazer palestras mais do que já tem feito em escolas em entidades em instituições com esta preocupação com o meio ambiente sobre o descarte irregular de lixo era isso seu presidente muito obrigado próxima inscrita vereadora Tatiana Friço com a palavra senhor presidente nobres pares e colegas vereadores falar aqui de uma situação complicada que vem acontecendo na nossa cidade que é a questão da insegurança no dia 29 de fevereiro no sábado nós tivemos uma mulher agredida e estuprada por dois homens no loteamento São Lucas ela que estava indo num sábado para o trabalho e teve esse infeliz acontecimento mãe de três filhos casada há 15 anos fica a pergunta de como será a vida dessa mulher a partir de agora um trauma uma situação que fragiliza toda a família e que nos faz ver que em pleno mês de março onde começamos as comemorações ao dia 8 de março o que de fato temos para comemorar então essa é uma das reflexões que eu quero trazer para esta casa de que muito ainda precisa ser feito e eu sempre parabenizo o trabalho das vereadoras aqui que vem buscando incessantemente levar informações conscientizar trabalhar essas situações hoje tivemos o trabalho da Haliane também falando sobre a questão da romantização do ciúme então inúmeros são os trabalhos que a gente vem desenvolvendo em nossa sociedade mas que como eu digo sempre isso não pode ser uma bandeira apenas das mulheres os homens precisam estar trabalhando por políticas públicas de proteção amparo e defesa da mulher e a outra situação que também chama atenção que nessa segunda-feira dia 2 assaltantes fizeram um arrastão em estabelecimentos comerciais em Caxias do Sul iniciando às 5h30 no desvio das graças às 19h00 no bairro Santos Dumont e 19h30 no bairro Rio Branco até o momento ninguém foi preso então fica cada vez mais um sentimento de insegurança e a gente se questiona para onde estamos caminhando qual é o futuro que teremos uma parte vereadora esses são alguns medos que a gente tem especialmente nós enquanto mulheres temos medo o tempo todo então fica também a minha solidariedade a todos esses comerciantes que passaram por esta situação e que estão trabalhando produzindo gerando emprego e renda e muitas vezes não tem a contrapartida da segurança seu a parte vereador Rafael vereadora Tatiane pontua algumas questões que a senhora levantou que até agora não foi encontrado ninguém nesse arrastão a insegurança e eu faço uma pergunta aqui em Caxias nós temos dois batalhões da Brigada Militar um batalhão 12º BPM e um outro que foi fechado uma escola importante da nossa cidade que formava jovens para deixar a gente lá sentada sem fazer nada porque que aquelas 150 policiais que estão lá hoje fazendo treinamentos 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 não vão para a rua identificar essas pessoas tiraram pessoas do batalhão 12º BPM para entulhar lá no pavilhão tiraram crianças estavam estudando e os nossos policiais 12º Batalhão tem que enfrentar todas as intempéries do dia a dia com o batalhão já defasado do pessoal profissionais que se formaram nessa nova turma deixaram de atuar nas ruas da nossa cidade para defender as nossas populações como o caso dos nossos comerciantes para ficar lá para operações especiais até agora vereadora de agosto ano passado até hoje somente duas operações esses 150 policiais estiveram presentes então eles tem que sair de lá daquele pavilhão e investigar uma situação como essa como os nossos policiais 12º BPM estão todos os dias em frio chuva e está dando uma revolta nos policiais 12º BPM porque ganham o mesmo salário e estão todos os dias na rua e ouvindo desaforo muitas das pessoas que ligam para 190 vocês não vêm aqui mas não tem policiamento enquanto uns estão lá recebendo treinamentos obrigado vereador sem dúvida vereador é um desafio muito grande que nós temos sabemos que a cidade de Caxias do Sul vem crescendo e com esse crescimento todos os problemas de uma cidade grande e a gente espera realmente ver pelas ruas da cidade mais patrulhamento mais brigadianos mais da guarda municipal também porque coíbe esse tipo de ação mas a gente não pode deixar de ter o olhar sensível de que a segurança pública depende de várias outras questões principalmente sociais então a gente não pode olhar a segurança apenas pela questão da repressão e sim de termos programas de cultura de lazer questões sociais a gente sabe que Caxias do Sul enfrenta um problema grande de desemprego não só Caxias o país todo vem passando por uma grande dificuldade econômica e isso acarreta em mais violência desemprego e uma série de outras situações que acabam vindo então é um problema complexo que engloba não apenas a segurança pública mas o que vem antes o que acabou falhando antes e muitas vezes acaba por levar a essas situações era isso senhor presidente próximo inscrito vereador Edson da Rosa que agradece e abre mão próximo inscrito vereador Adriano Bressan com a palavra bom dia senhor presidente senhores e senhoras vereadoras eu gostaria de trazer aqui sobre o que saiu ontem no jornal Pioneer e a nossa preocupação foi grande com o pessoal da central de matrículas que se formava filas lá vereadora enormes vereador Menegus vereadora Paula enormes filas lá na central de vagas então a gente procurou a informação correta do que tinha acontecido porque a gente não pode admitir tanta fila assim e não ter alguém ali para organizar pelo menos para dizer tantas cenas e tudo mais é que tinha estragado no break da secretaria lá da central de matrículas e levou em torno de duas a três horas para conseguir consertar então foi consertado a partir das nove e meia da manhã então a gente depois disso a gente teve em contato com o pessoal da central todo mundo vai ser atendido o que aconteceu ali para os nobres vereadores até ter um pouquinho de transparência foi que as pessoas deram de praxa as três escolas que gostariam de colocar seus filhos e acabou caindo na terceira que às vezes é a mais longe das suas residências então estão fazendo manualmente isso e estão trazendo essa criança porque está abrindo a vaga ali na escola a primeira então estão fazendo manualmente acredito que até o dia 15 ou 20 de março isso já é bastante tempo porque já iniciaram as aulas mas eles estão se esforçando para conseguir deixar encaminhadas essas crianças o quanto antes já na escola e a gente está aqui junto a comissão à disposição e acredito que todos os vereadores para poder ajudar para essas crianças o quanto antes estar na sala de aula que é o que a gente quer e gostaríamos de ver porque a educação a gente sabe que não pode ficar essas crianças na rua então eles estão atendendo com cinco guichês é a média de 10 minutos só o atendimento e quem não pegou a ficha para não ficar nas filas ainda tem ficha para quinta e sexta-feira então o pessoal pode se encaminhar lá para buscar sua ficha que vai ser atendido uma coisa que a gente gostaria também de abordar é a questão das obras que a vereadora Adiló acabou falando e eu gostaria de agradecer também bastante a secretaria de obras que deu um atendimento especial principalmente na região do São Caetano que foi a São Caetano e também ali do Esplanada perto da Visate lá no São Caetano eu digo porque eu estive vistoriando lá também as obras e a rua Eugênio Nicolete também que foi uma rua que alagou virou um rio lá e eles estão alargando aquela galeria para nós ver se conseguimos de uma vez por todas que não haja mais alargamentos lá e as pessoas que estiveram por lá que perderam muitas coisas a gente fica triste a gente se sensibiliza mas sabe que infelizmente foram aí alguns anos que não tivemos obras para conter essa situação sua parte vereador bem rápido Vossa Excelência tem toda razão o vereador Bressan até porque conhece bem a região lá essa Eugênio Nicolete é o tipo da obra mal feita sem o devido cálculo de engenharia e colocado os tubos lá no banhado lá embaixo e depois feito 5, 6 metros de aterro por cima o que que acontece o tubo está todo ele envergado está afogado que é o que se diz na gíria nesse tipo de situação agora o município tem que gastar uma fortuna para fazer uma galeria alternativa aquela rede que está lá não vai é um paliativo agora de emergência obrigado pela parte o senhor que foi secretário de obras tem um conhecimento ainda maior e a gente esteve por lá e o pessoal disse isso aqui vai ser para tentar porque uma nova chuva pode vir a qualquer momento e nós não podemos deixar aquela população perder mais ainda carros na garagem lá que alagou em todo o prédio se for uma situação terrível outra coisa que a gente gostaria de abordar também é a questão que fico muito feliz enquanto vereador a gente pode ajudar as pessoas que estão empreendendo na cidade vereadora Paula ontem eu estive junto com o secretário do SMU e depois de 4 a 5 meses parado um habite parado lá jogado que tivemos que procurar estava aos cantos lá e ontem esse proprietário saiu com o habite na mão e 8 famílias 8 novas famílias vão ser empregadas e vão estar muito mais felizes a partir de agora então quanto a gente no poder público estiver ajudando essas pessoas tentando de alguma forma ajudar essas pessoas a gente se sente muito feliz porque esse senhor que vai empreender em Caxias do Sul vai empreender mais 8 novos empregos 8 famílias que vão ter uma condição muito melhor ele saiu ontem agradecido e não sabia como agradecer digo não nós só temos a satisfação de poder você estar aqui dentro da cidade de Caxias do Sul empreendendo porque ele ia embora para Santa Catarina estava desistindo de Caxias do Sul e graças a Deus não vai desistir vai ficar aqui então esse relato a gente tem que dizer que o poder público vai apoiar sim daqui para frente para todas as empresas que fiquem em Caxias e não saiam daqui muito obrigado senhor presidente e senhores vereadores próximo inscrito vereador Gustavo Toigo que agradece abre mão vereador Ed Carlos também agradece vereador Renato Oliveira também agradece vereador Rafael Bueno agradece abre mão vereador Chico Guerra agradece abre mão vereadora Paula Iores com a palavra bem colegas vereadoras vereadores eu quero falar um pouquinho então sobre aprendizagem profissional e seguindo nessa linha vereadora Tati da questão da prevenção não sei se é do conhecimento dos senhores nós temos no estado do Rio Grande do Sul 57 mil cotas de menor aprendiz de jovem aprendiz e nós temos atualmente 27 mil que não estão ocupadas em Caxias do Sul são 3 mil no último censo nós tínhamos uma informação de ser em 1.030 agora atualizou são 3 mil e nós então um dos pilares da da comissão de segurança é a questão da prevenção e dentro deste pilar nós temos projetos em andamento em relação a aprendizagem profissional hoje à tarde teremos um momento lá na Uniftec que nós estamos com um projeto para aprendizagem profissional de jovens em vulnerabilidade social e também temos dois projetos em andamento para jovens do semiaberto e mais um no fechado todos esses em parceria com a nossa querida auditora fiscal incansável Denise Brambila e ontem tive a oportunidade a grata oportunidade de acompanhá-la numa reunião junto ao governo do estado com os técnicos de duas secretarias vereador Alberto da secretaria de educação que são os técnicos do centro de gestão e inovação e com os técnicos da secretaria do trabalho e assistência social onde tem o programa jovem RS de olho para o futuro esse trabalho todo está ele ocorre de forma totalmente transversal dentro do RS seguro este é o segundo pilar que é o pilar da prevenção onde estão juntas a secretaria de educação a de assistência social cultura ocorre com o governo do estado e também com os municípios então ele é totalmente transversal qual foi a pauta de ontem a auditora doutora Denise então levou o conhecimento quis conversar com o pessoal do estado que no estado nós temos 168 escolas técnicas em muitas cidades especialmente as pequenas não existe o Senai o Senac o Senar e nesses locais tem empresas e tem cotas a serem cumpridas então a oportunidade para o estado de estar colocando ali uma formação técnica para que possam essas vagas serem essas cotas serem aproveitadas então o pessoal acolheu muito bem e nós sentimos assim que a gente chegou no momento certo porque eles tinham na semana anterior feito esse debate da aprendizagem profissional porque é muito importante nós ocuparmos esse espaço porque nós estamos cuidando da evasão escolar preparando a juventude de uma forma técnica para o mercado de trabalho e com uma renda hoje eu quero arriscar em dizer viradora Tati que esse arrastão deve ser feito muito por menores por uma gurizadinha que está fora da escola que não tem uma oportunidade de trabalho então nós o desafio de ocupar essas 27 mil vagas no estado é bom para todos é bom para toda a sociedade e ele é aqui Caxias são 3 mil mas aqui na redondeza quantas são e o jovem que nós estivermos cuidando para onde ele for ele migra com formação ele migra com uma possível formação inclusive esse pessoal da inovação eles estão assim querendo sair daquele viés de só fazer tipo assim auxiliar de escritório ou cabeleireiro sabe aquilo que não tem mais espaço eles querem formar os jovens para esse mercado de inovação que está aí que está precisando de pessoas com formação de informática de indústria 4.0 então um projeto muito bacana que ontem foi uma reunião bem inicial e que tenho certeza que nós colheremos bons frutos disso era essa informação que eu queria passar e reforçar o convite para os vereadores da comissão de segurança que hoje à tarde a gente tem então a reunião na Uniftec tá ok? Muito obrigada Próximo inscrito vereador Alberto Menegucci com a palavra Sr. Presidente eu primeiro parabenizar a vereadora Paulo por essas iniciativas a comissão também eu acho muito importante quanto mais ensino profissionalizante mais oportunidades com renda para a nossa juventude menos eles estarão ociosos e às vezes no crime como tem acontecido a gente circula por bairros a gente vê em alguns lugares adolescentes sem ter o que fazer à tarde em casa enfim precisando de uma oportunidade nós temos aqui em Caxias em torno de 13 14 mil jovens só aguardando uma oportunidade de estágio via CEE por exemplo via CEE e até gostaria vereador Bressan professor que é líder do governo de a gente fazer uma checagem uma informação de que o governo municipal teria rompido um contrato de estágios e aí vários segmentos aqui vários setores da prefeitura estão sem estagiários claro que a gente não pode jogar estagiários para tudo quanto é lugar aí no setor público mas enfim eles são importantes em vários setores porque não há como não há concurso é importante que os estagiários eles cumprem uma função importante no setor público só a parte vereadora Paula vereador para contribuir o pessoal da DEAN me ligou pedindo ajuda nesse sentido porque muitos serviços funcionam com esses estagiários mesmo e o que aconteceu no contrato que havia anteriormente com a prefeitura foi um valor tão baixo que a empresa que estava fazendo esses contratos não estava conseguindo estágio então a prefeitura está tendo que abrir nova licitação eu tenho informação bem fresquinha porque a delegada Carla Zanetti me ligou assim porque eles contam muito com esses estagiários e é uma formação e ajuda a todos então é isso é o contrato que estava com valor muito baixo importante o seu esclarecimento obrigado vereadora Paula e para os três minutos que me restam aqui eu quero continuar na tecla da lei anti-nepotismo eu vou relembrar o que aconteceu em Gramado lá o Tribunal de Justiça julgou improcedente uma ação de inconstitucionalidade da prefeitura ajuizada contra a Câmara de Vereadores lá os vereadores fizeram uma alteração na lei orgânica acrescentaram no que se refere a contratação de parentes e o prefeito de Gramado recorreu tentando uma adim e os desembargadores do Tribunal de Justiça não deram ganho de causa à prefeitura inclusive a grande maioria dos desembargadores deram ganho de causa ao legislativo então o Gramado entrou para a história fez história com essa lei que foi gerada no legislativo contestada pelo executivo mas o Tribunal de Justiça deu ganho de causa para o legislativo é a mesma situação aqui em Caxias do Sul é a mesma situação a lei proposta pelo PSB assinada por 18 vereadores aqui é uma cópia de Gramado o que a gente quer acabar com aquilo que a gente chama de chaga no setor público que é a questão do nepotismo e a gente sempre pensou que tem que ser no legislativo e tem que ser no executivo por isso me causa estranheza que o procurador do município me faça um parecer desses falando de vício de origem nós enviamos no ano passado para o município ficou lá porque que nenhum procurador deu esse parecer no ano passado em relação a esse projeto do executivo do legislativo então agora o legislativo não pode fazer um projeto anti-nepotismo vai ser vício de origem e aí a gente agora o ano passado foi protocolado o presidente o presidente da Daniluz não era presidente essa é uma outra situação que a gente tem que alterar talvez aqui no nosso regimento quer dizer nós temos 18 assinaturas uma delas é do atual presidente que não era presidente do ano passado projeto do ano passado e a gente não pode tramitar o projeto porque ele assinou o presidente assinou e ele é presidente esse ano então sei lá teria que ter uma maneira de retirar essa assinatura dele e o projeto tramitar continuar tramitando então me causa estranheza realmente o parecer do Sérgio Augustin procurador do município em relação ao projeto anti-nepotismo eu estou conversando com alguns vereadores se a gente retira esse projeto a gente protocola ele de novo vai tramitar novamente na casa vai passar por todas as comissões mas quero dizer que o ano passado a comissão de constituição de justiça levou fez um pedido para que o município desse o seu parecer o município não deu esse ano nós fizemos um novo pedido em fevereiro em três dias o procurador Sérgio Augustin deu esse parecer aí que está no jornal um parecer que eu não sou especialista na área jurídica mas estranho estranho então eu quero pedir apoio aos nobres pares que a gente retire ou se o executivo tiver a sensibilidade de fazer um projeto então que faça mas em regime de urgência porque a gente corre o risco de a gente ficar com esse assunto desde o ano passado isso é ruim para nós como Câmara de Vereadores e a gente pode fazer história aprovando esse projeto aqui não ficar só na tribuna falando sobre nepotismo mas aprovar de uma vez por todas um projeto no nepotismo que é simples tem jurisprudência tem uma situação parecida envolvendo a Prefeitura de Gramado Tribunal de Justiça deu o ganho de causa pelo Legislativo e aqui em Caxias a gente tem passado por essa dificuldade então peço o apoio dos nobres pares se for a retirada do projeto para que assinem junto a nova tramitação aí sem a assinatura do atual presidente Ricardo Eno Luz porque aí se tiver fere o regimento interno obrigado desculpa pela ultrapassar o meu tempo aqui presidente vereador Menegúcia conversávamos anteriormente vamos levar já para a próxima reunião da mesa diretora provavelmente amanhã porque enfrenta-se esse problema seguidamente a gente não sabe que vai ser presidente não sabe quanto demora para tramitar um projeto e acaba acontecendo então essas questões então já vamos levar para ver se a gente consegue mudar essa lei encerrado o espaço do pequeno expediente nós vamos suspender a sessão então para a votação da redação final retornando retornando então do livro de presenças passeamos a ordem do dia em apreciação parecer de redação final do projeto de lei número 6 de 2020 contido no processo número 6 de 2020 de autoria do poder executivo que dá nova redação ao artigo 1º da lei número 8.469 de 19 de dezembro de 2019 que autoriza o poder executivo a realizar operação de crédito interno junto a Caixa Econômica Federal com garantia da União e da outras providências relator vereador Felipe Grêmio Maier em votação solicito aos vereadores que registrem seus votos Encerrado o registro dos votos Encerrada a votação Provado por unanimidade parecer de redação final do projeto de lei número 6 de 2020 com ausência dos vereadores Ed Carlos e Rodrigo Beltrão Encerrada a ordem do dia agradecendo a proteção de Deus declaro encerrado os trabalhos da presente sessão Voltamos a sessão ordinária então e na sessão ordinária também procedemos partimos para o encerramento agradecendo a proteção de Deus declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária muito bom dia a todos muito bem encerrada a sessão ordinária desta terça-feira 3 de março de 2020 sessão que você pode acompanhar ao vivo aqui pela TV Câmara Caxias Canal 16 e também através das nossas redes sociais já já um rápido resumo de tudo que foi debatido e votado na manhã desta terça-feira tivemos também sessão extraordinária já já falo a respeito disso mas antes eu converso ao vivo aqui com o vereador Wagner Petrini do PSB que ocupou a tribuna durante o grande expediente vereador Petrini aproveitou para agradecer os integrantes da Sedut que é a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação por ter conduzido vereador a presidência dessa importante comissão aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul já aproveitou para divulgar atividades reunião com o secretário dos transportes e também já tem audiência pública para tratar de transporte público e mobilidade urbana já marcada bom dia vereador bom dia bom dia bom dia aos que nos assistem novamente justamente hoje eu agradeci os vereadores membros da comissão da Sedut por me conduzir à presidência dessa comissão os vereadores Adiló Paula Eorres Edson da Rosa e Felipe Gregor Mauer e já aproveitei para divulgar então que semana passada na quinta-feira a gente teve a presença do secretário Alfonso na nossa reunião da comissão onde juntos a gente construiu essa audiência pública que está marcada para 12 de março que é uma audiência pública muito importante que estava sendo cobrada pela população pela imprensa até pelos vereadores mesmo que vai acontecer no dia 12 e que nos permite fazer uma ampla discussão principalmente nessa licitação que vai para os próximos 10 anos envolvendo transporte público da nossa cidade para questões de tarifas mobilidade bom enfim todos esses assuntos É importante destacar então que nessa audiência pública 12 de março 18h30 aqui no plenário da Câmara de Vereadores aberta a comunidade também será transmitida pela TV Câmara Caxias também através das nossas redes sociais quem não puder vir vai poder acompanhar mas é importante que a comunidade compareça porque além desses assuntos mais amplos transporte público mobilidade urbana tem a questão da licitação o preço da passagem do transporte aqui em Caxias do Sul então é muito importante que a comunidade venha Isso já fica aqui então o convite a toda a comunidade as diversas entidades a gente já está passando o ofício e os convites aí para quem ainda não recebeu vai estar recebendo aí nos próximos dias a gente vai ter alguns panelistas aí especialistas nas áreas por exemplo a gente vai trazer aqui o secretário dos transportes de Porto Alegre falando aí sobre a experiência de ter mais de uma empresa na concessão do transporte público lá em Porto Alegre são quatro a gente vai estar trazendo aqui o ex-secretário Marquioro um cara que implantou o sistema das EPIs aqui em Caxias do Sul no governo passado fizemos o comunicado com a direção da Marco Polo eles estarão enviando alguém que entenda sobre mobilidade e visão do mundo e a gente vai estar com a presença aqui da Secretaria Municipal do Trânsito para explicar sobre as tabelas as planilhas sobre o valor da tarifa o que a gente pode fazer sobre o passe livre sobre as gratuidades enfim destacar o que a gente pode estar fazendo para ter uma tarifa menor aí no futuro Ok, muito obrigado pela sua participação novamente obrigado vereador Petrini Beleza, obrigado a todos então reforço o convite 12 de março às 18h30 aqui na Câmara de Vereadores audiência pública sobre o transporte público todos convidados Muito bem quem não puder comparecer vai poder acompanhar também pela TV Câmara Caxias Canal 16 e através das nossas redes sociais converso também agora com o vereador Velocino Ues do PDT também ocupou a tribuna durante o grande expediente mas também teve projeto de lei aprovado por unanimidade na manhã desta terça-feira projeto de lei de sua autoria que institui o projeto Adote uma Rua no município de Caxias do Sul Vereador este projeto ele vem para ajudar a gente conhece várias histórias pessoas que já tentam cuidar de ruas de alguma maneira mas precisava de um regramento de uma maneira melhor de atuar disso o próprio vereador trouxe alguns exemplos de pessoas que tentam roçar tentam ajudar mas agora facilita para essas pessoas que querem ou entidades enfim como é que vai funcionar isso na prática com certeza Márcio esse projeto só vem a melhorar a nossa cidade a gente sabe e fala a todo momento que a gente tem muitas dificuldades a nível de órgãos enfim do país o estado e município ficando muito além daquilo que o contribuinte deseja diante de grandes impostos que paga e esse projeto não é uma obrigatoriedade nenhuma deixar bem claro que aquela pessoa voluntária aquele grupo de pessoas que muitas vezes mora numa rua que o poder público não alcance e assim gostariam de contribuir para melhorar as frentes das suas casas possa buscar junto ao município sempre com regramentos buscando a melhoria desses espaços eu que convivi lá em Galópolis quatro anos em Galópolis Márcio não temos a varidura da Codeca e a maioria das ruas de bairro de Galópolis a comunidade o setor da varidura já está fazendo isso não dá roçada inclusive em alguns lugares sim porém possibilitando que aquelas pessoas que querem melhorar podem contribuir mesmo pagando todos esses impostos possam buscar isso junto ao município uma parceria um apadrinhamento para melhorar a sua rua em frente às suas casas deixar bem claro isso esse projeto surgiu num domingo de manhã Márcio que eu comentava estava na casa do então agora secretário do barmínio sozinho uma paisagem bonita na rua da casa dele e deixando a desejar os cuidados do poder público e ele naquele momento disse a gente poderia até cuidar um pouco mais porém precisamos que o município imponha regras até onde a gente possa fazer então a partir de agora sim com esse projeto aprovado todo e qualquer cidadão entidade grupo de pessoas que querem contribuir com o cobertor curto digo eu mesmo tendo direitos de novo tenho que pontuar muito isso a comunidade talvez vai interpretar no final de semana quando foi colocado não fez e não dar mais uma atribuição além daquilo grande imposto que a gente paga cadê o trabalho do poder público com certeza tem razão deve se manifestar porém tenho muito conhecimento e tem muitas pessoas que querem contribuir para a melhoria dos nossos espaços públicos na nossa cidade então estou muito satisfeito para que a gente junto possa buscar essas melhorias enquanto o poder público infelizmente não está tendendo de acordo com aquilo que seria a necessidade e o que o contribuinte iria direito ao adotar uma rua o que o cidadão a entidade vai poder fazer mesmo a limpeza vai poder por exemplo arrumar calçada não o que vai dar para fazer na prática não Márcio eu vou deixar bem claro a população principalmente no momento que nem agora que nunca tivemos tantas calçadas danificadas na nossa cidade a maioria delas por obras feitas pelo poder público quando o poder público faz uma intervenção na calçada no terreno do morador a responsabilidade de corrigir novamente arrumar de volta a calçada é do município quando a calçada estiver danificada que não for foi feito obras do poder público cabe ao dono do terreno fazer isso a gente sabe que principalmente Márcio nesse quesito das calçadas e a roçada está muito além do desejado na nossa cidade porém esses critérios tem que buscar essa parceria junto do município porém na frente muitas vezes na frente na sua rua tem uma arvorezinha tem projeto de lei também que busca adote uma árvore então essas parcerias junto do poder público vem a contribuir muito não significa que o poder público se exiba da responsabilidade de dar ali um retorno ao contribuinte diante dos impostos que paga mas sim que pelo menos faça um reglamento até onde o morador eu mostrei hoje de manhã o morador lá em Galópolis o marido foi fazer uma melhoria uma limpeza na frente da sua casa na rua e talvez por falta de informação aquele pasto seco aquele capim seco tocou fogo e não poderia pelas regras ambientais e praticamente provavelmente vai sofrer ali uma multa então buscando esse apadrinhamento esse regramento do poder público junto ao contribuinte eu acredito que dá para melhorar e muito esse tipo de situação não haverá acontecer ali na frente com essa parceria do poder público e do contribuinte voluntariamente aqueles que se sentir aptos voluntariamente a contribuir para o embelezamento e melhorar a rua do local onde mora Ok muito obrigado novamente pela sua participação bom dia vereador Ues bom dia Márcio creio sim que o entendimento é melhorar a nossa cidade mesmo sabendo das dificuldades que temos Muito bem esse foi o vereador Velocinuas do PDT falando sobre seu projeto de lei que foi aprovado por unanimidade na manhã desta terça-feira projeto que institui o Adote Uma Rua no município de Caxias do Sul agora sim um resumo além desse projeto na manhã desta terça-feira tivemos requerimento de autoria do vereador Rodrigo Beltrão do PT solicitando informações à prefeitura sobre os imóveis locados pelo município requerimento aprovado por unanimidade que pede entre outras informações o número de imóveis que o município tem locados aqui em Caxias do Sul na sequência tivemos em primeira discussão projeto de lei do ex-vereador atual prefeito Flávio Cassina que institui o programa Adote Uma Lixeira no município de Caxias do Sul foi em primeira discussão retornará ao plenário para a segunda discussão e votação na sequência também em primeira discussão projeto de lei de autoria da vereadora Denise Pessoa do PT que institui o dia municipal do Ioga em Caxias do Sul também em primeira discussão retornará para a segunda discussão e votação por último projeto do vereador Velocinuas que já comentamos e já fizemos a entrevista lembrando que no início da sessão tivemos dentro do espaço concedido a entidades através do acordo de lideranças a presença da Railine Ribeiro estudante da escola estadual irmão Guerini também tivemos sessão extraordinária na manhã desta terça-feira tivemos três sessões extraordinárias na verdade para a primeira discussão segunda discussão e votação e também para a votação do parecer de redação final do projeto que veio em regime de urgência de autoria do Poder Executivo da Prefeitura que autoriza a Prefeitura a realizar operação de crédito interno junto a Caixa Econômica Federal com garantia da União na prática autoriza a Prefeitura a realizar empréstimo junto a Caixa Econômica Federal e esse empréstimo é referente é para desapropriações de áreas e indenizações de áreas do futuro aeroporto regional de Vila Oliva projeto de lei aprovado por unanimidade muito bem esse foi um rápido resumo de tudo o que aconteceu de tudo o que foi debatido e votado na manhã desta terça-feira lembrando que amanhã a partir das 8h30 da manhã tem sessão você vai poder acompanhar aqui pela TV Câmara Caxias e também através das nossas redes sociais fique com a nossa programação normal muito obrigado pela companhia TV Câmara Caxias democracia que a gente vê e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri